A venda do Coro Regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, está aberta. A sessão, passamos à votação das sessões 12.75, 12.76 e 12.77. Senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estamos, que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos à pauta, sequência de julgamentos. Processo 21.256, tem com o conselheiro revisor, o excelentíssimo senhor conselheiro Ronald Polanco. Eu pediria ao secretário das sessões para fazer a leitura de como ficou este processo até o nobre conselheiro pedir vista. O conselheiro Ronald Polanco Ribeiro pediu vista deste processo após o conselheiro relator ter proferido seu voto, seguido pelo conselheiro José Augusto Aroujo de Faria, nos seguintes termos. 1. Pela aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho, ex-prefeito municipal de Assis, Brasil, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38,93, no valor de R$ 7.140,00, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, em face das contratações de profissionais para exercer o cargo de procurador jurídico e prestação de serviço de assessoria jurídica, sem licitação prévia ou formalização de processo de dispensa de licitação. 2. Pela notificação do atual prefeito do município de Assis, Brasil, para tomar ciência do apurado e adotar as medidas corretivas que o caso requer, devendo evitar a contratação de advogado de forma direta quando não estiver caracterizada a inviabilidade de competição, sob pena de responsabilidade. 3. Pela comunicação do apurado desta decisão ao Excelentíssimo Sr. Juiz de Direito Clóvis de Souza Lodge, as conselheiras do Sineb-Ministro de Araújo e Nalu Maria Lima Gouveia e a conselheira substituta Maria de Jesus Cavalho de Souza optaram por proferir seus votos após o pronunciamento do revisor. Lido, Sr. Presidente. Com a palavra, o nobre conselheiro revisor, Dr. Ronald Colón. Sr. Presidente, como já foi feita a leitura do relatório, eu vou direto ao nosso voto. Nobres conselheiros e conselheiro relator, Antônio Cristóvão, Corrêa de Messias, eu quero pedir licença para abrir uma pequena divergência em relação ao desfecho do contínuo voto condutor exarado no julgamento do presente processo, que foi lido na sessão plenária de dia 23 de 3 de 2017. Analisando o caso, verifica-se que, de fato, há na Lei Municipal 421, barra 2013, do município de Assis, Brasil, que faz a previsão para o cargo de procurador prevista no artigo 15. Todavia, pelo menos nos autos, não consta a regulamentação que trata a parte final do artigo 15 quanto à edição de decreto municipal para definição dos salários dos servidores. Também verifica-se nos autos que uma contratação, que foi feita uma contratação precedida de licitação e as demais por contratação direta, sendo que em 2015 e 2016 houve a nomeação em cargo, em comissão do procurador do município de Assis, Brasil. Verifica-se ainda que, da análise efetuada, bem como afirmado no voto proferido pelo nobre relator, não restou comprovado prejuízo para a municipalidade. Neste sentido, tendo em vista as dificuldades desses municípios em contratar profissionais dessa natureza e que a jurisprudência já admite até a contratação direta em situações análogas e ainda não constatada prejuízo, prejuízos ao erário municipal, voto pela recomendação gestor para que observe a legislação pertinente na esfera federal, estadual e municipal. Nesse sentido, então, voto pela notificação do atual prefeito do município de Assis, Brasil, para tomar ciência do apurado e adotar as medidas corretivas que o caso requer, devendo evitar a contratação de advogado de forma direta. Pela notificação do atual prefeito para que edite normas específicas com vistas a regulamentar a lei municipal 421-2013, na hipótese ainda ausente normas a respeito. Também a notificação do atual prefeito para adotar medidas com vistas a verificar se nas contratações realizadas foram recolhidos os encargos previdenciários devidos. É uma preocupação, porque não consta nos autos os pagamentos desses encargos, no caso desses contratos. Aqui tem duas opções. Ou a gente solicita uma ida, uma inspeção para verificar isso, mas eu fiz a opção de o prefeito atual fazer essa verificação, tendo em vista que não consta nos autos que estão na casa, esses pagamentos. Pela notificação também do atual gestor para corrigir nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas. E, por último, como já foi colocado no voto do conselheiro relator, pela comunicação do apurado desta decisão, excelentíssimo senhor juiz de direito, Clóvis Souza Lodi. E, logo, pelo arquivamento dos autos, eu voto. O conselheiro Antônio Jorge Maneiro não estava presente nesta sessão, pois estava ausente justificadamente. Eu gostaria de saber se o nobre conselheiro gostaria de votar, ou se a bestinha de votar, se a bestinha de votar. Silêncio, eu gostaria de participar, pelo menos, da discussão do assunto, porque ele é extremamente pertinente. Porque nós temos situações onde não temos procurador, nós temos situações onde temos procurador e precisamos de uma assessoria ainda na área jurídica, e temos a situação do caso aqui onde nós não temos procurador, temos concurso, mas ainda não temos a nomeação e preenchimento de vaga. Então, entenda assim, onde nós não temos procurador, ficou tranquilo, podemos contratar. Então, onde nós já temos procurador, entendo que só nas especialidades podemos contratar uma assessoria jurídica. No caso, onde nós não temos procurador, mas eu ainda não tenho nomeação, eu também ainda não estou na obrigação da contratação em função do prazo que eu tenho de vigência do concurso. Lembro que, se for expirar e eu for obrigado pela decisão do STF a contratar os que foram concursados, aí eu já não posso mais fazer a contratação do procurador. Mas, enquanto eu não os nomear e estiver dentro da vigência, eu não infringi nada. Então, ele pode estar prorrogando por algum interesse discricionário e que tenha tempo para isso se encerrar. Então, no final, eu acho que as decisões vão atender todos os gostos. Acho que a proposição do relator está coerente, porque também não manda devolver e houve a colocação, e está pertinente também o revisor, porque, na realidade, nós temos que definir essas três situações e atendê-las, e o revisor na preocupação do pagamento dos encargos que tem também na prestação de serviços. Então, nessa mesma linha, acho que, não sei como vai ser prolatada a decisão, mas eu acho que ela vai ficar contemporizada todas as situações. Então, no presente caso... No nosso caso, o voto relator pede multa. Ah, pede multa, não, não, não pediria multa e eu acompanharia o revisor. Porque entendi, salvo o melhor juiz, que não há contratação simultânea. Há pessoas com direito à vaga não chamadas, mas eu não paguei ao mesmo tempo as duas pessoas. Exatamente, eu acho que, nesse caso, no voto do relator, ele realmente pediu multa, mas o que tinha para os procuradores era a expectativa de direito. Portanto, não há uma infringência direta. Mas eu entendo que o voto do relator, ele está correto retirando-se a multa e incorporando o voto do revisor na verificação da questão previdenciária levantada por ele. Eu não sei se o relator vai acrescentar esse item. Pode falar. A divergência vai estar na aplicação de multa. É, justamente. Se me permite, só uma situação. Mas essa contratação, quando já há uma pessoa concursada esperando, não deixa de ser uma burla ao concurso. As decisões também é nesse sentido. É tanto que quando... E é uma denúncia, não é? É, pois é, porque quando... Não deixa de ser uma burla ao concurso, porque se existe uma pessoa contratada esperando... E eu estou precisando do serviço, por que contratar fora? Por isso que eu estou dizendo que o voto do relator, ele segue no sentido correto, sem, eu acho que é possível, a retirada da multa, com a recomendação de observância e verificando a questão previdenciária. Mas eu voto com o relator. Na hora do voto... A questão previdenciária, inclusive, a gente até na... Na sessão passada, orientam... Que vamos orientar a DAF para que seja revisto daqui para frente. A DAF, veja lá. É. É, ficou... O para trás é que a gente... Então, vamos continuar a votação. Conselheira Dulciné Benício Beraú. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do conselheiro relator, mas eu também retiro a multa. E acrescento no meu voto, que acompanha o voto do conselheiro relator, a sugestão do revisor na verificação dos processos sequenciais da questão previdenciária. Conselheira Nalu Maria. Eu também, senhor presidente, também acompanho o voto do relator, só não da multa que coloca o revisor, mas eu acho que a gente deveria estipular um... Um arco. Um arco. Exatamente. Por causa dessa questão previdenciária. Porque, veja só, as questões que já passaram, como é que fica? A gente vai voltar tudo para a DAFO, para que possa... De curso. Como é que vai ser? Então, eu acho que a gente deveria colocar, estipular um ano. Aí, a partir disso, a gente começa a ver a questão previdenciária que tão bem pertinente trouxe o Polanco na sessão passada. Mas, por enquanto, eu acho que a gente deveria estipular um ano. E voto... Eu concordo. Inclusive, o conselheiro Cristóvão deu um voto da Prefeitura de Sena Madureira, referente ao exercício 2009. Esse voto aconteceu em 2015. E, nesse voto, o conselheiro não pede que juros e multas sejam pagos pelo gestor. Porque nós nunca fizemos nenhuma inspeção nessa. Viemos fazer depois e não tínhamos tomado essa decisão. Eu fiz até referência no dia do seu voto. E hoje, a Receita Federal começa a ver a questão previdenciária de todos os serviços realizados em que são pagos pela pessoa jurídica, prefeitura, taxista, transporte escolar, que nunca foram pagos. Agora, nós vamos, começamos, a Receita Federal começa a fazer esse levantamento. Como é que ficam esses encargos que são juros e multas? Nós vamos jogar para os gestores? Agora, em 2016, que ela começou? Ela fez em 2015. Em 2016, fez a... Eu adotaria, assim, de colocar um marco, inclusive, para poder jogar esse encargo. Com relação às multas, embora ela seja um dever personalíssimo na questão de direito, a Receita Federal, ela estabeleceu e normatizou, despersonalizando e colocando a responsabilidade pelo pagamento não naquele que tem a responsabilidade, mas na unidade gestora. Ou seja, hoje o gestor, ele não está obrigado a pagar esses valores e quem paga, no caso, é o município, porque eles tiraram, pela lei, é algo até bem inédito, eles despersonalizaram e colocaram essa responsabilidade nas unidades gestoras, que é uma matéria, inclusive, a ser depois debatida entre as instituições. Mas, na ótica da Receita, isso é perfeito, porque ele só interessa o dinheiro. Na ótica da Receita, o que... O gestor, ele não vai ter o recurso para pagar. Conselheira, eu já venho discutindo isso aqui, podem verificar nos autos, já há uns quatro, cinco anos. A forma como os prefeitos vêm se financiando, financiando os seus investimentos, deixam de pagar os encargos, os encargos, principalmente os patronais, o patronal, e vão investir. Esse custo desse dinheiro é a taxa, a TJLP, a taxa Selic, não é a TJLP, não é a Selic, acrescidas de juros e multa, ou seja, é um juro muito alto e mais multa. Se ele faz a opção de ir no mercado financeiro, ele paga seis, oito, dez por cento ao ano, com um alongamento de dívida. Ou seja, eu venho colocando, o tribunal precisa acompanhar essa situação, porque está levando a um beco sem saída aos municípios. E agora, a maioria, nesse momento, assim, eles estão com essa dificuldade de fazer investimento, porque os encargos previdenciários e também os sociais estão muito altos. Onde é que está a maior parte dessa dívida? No juro e na multa. Se eles, os anteriores, tivessem feito a opção e nós tivéssemos feito as devidas inspeções nessas áreas, talvez estivesse sobrando hoje recursos para investimento. Ou seja, onde é que está a crise do desemprego? Tem dois fatores. Um é inovação tecnológica e o outro é investimento. E é por isso que a fé... Essa é a lógica que a ciência econômica diz. Se a gente tem um ator, o ator principal do desenvolvimento do interior do país, eu falo do país, da periferia do Brasil, está no Estado, nos municípios, e eles estão sem capacidade de investimento, então, o desemprego cresce, a renda não acontece. Daí a razão de... Precisamos fazer a inspeção nessas áreas. e agora chegou o momento. A crise aprofundou e a Receita Federal está indo buscar onde pode. É que é no município. E aí está aí no município e Estado. Então, daí a sugestão da gente estar acompanhando permanentemente essa situação. Se a gente colocasse o prazo a partir de 2016, já que a Receita começou em 2015, muito do reflexo de um... A gente sempre tem um reflexo de um ano. A gente poderia estipular 2016, para que a gente possa uniformizar os votos. A minha preocupação sempre é a uniformização dos votos. O bom seria, se a gente conseguisse levantar essa dívida, ajudar os municípios, e tentar, e tentar colocar para eles, deles entrarem, solicitar nesse momento de crise, uma ampliação do refis que permaneceu até 2013, até agosto de 2013. Qual é esse refis? Pagar apenas 1,5% da Receita Corrente Líquida. Atualmente, não está dessa forma. Eles não vão pagar nunca com esse percentual. Não. Pois é. Aí você deixaria, na crise, uma oportunidade para eles investirem. É uma sugestão que eu acho que nós poderíamos fazer. Eu só queria colocar o seguinte, o marco não é para o gestor, porque nós já estamos dando multa, o marco é para o tribunal. O marco é para o tribunal. Porque toda vez que o tribunal encontrou isso, nós multamos. Então, o marco não é para o gestor, o marco é para o tribunal. Então, o tribunal... Podemos adotar o que o preceito dá receita. É o nosso. Então, se me desculpem, perdão, vamos encerrar essa discussão, porque isso não vai levar a canto algum, porque quem casa com a viúva é dos filhos. O Estado brasileiro está precedendo a reforma da Previdência que vai sobrar nesse aspecto que você está falando. O Estado acriano, nem o Estado brasileiro não vem vendo isso há 200 anos, vem ver agora. Isso não vai levar a canto algum e não seremos nós que vamos decidir ser a nação. O Estado tem cabeça, mas não tem coração. O cérebro não tem coração. Mas vamos só, então, estabelecer o marco. Isso é para trazer, marcar um ponto de encontro que nós seremos os mediadores, não sei jamais. Eu acho que devemos fazer esse voto e aguardar eu discutir posteriormente o que se tem discutido nesse aspecto. Isso aqui dá um tratado filosófico, vamos passar o sociológico, vamos passar o dia todo dia conversando. Isso, com certeza. Está bom. Pronto. Vamos só, então, estabelecer o marco. Então, seria, então, o ano de 2016? Eu acho que é melhor uma discussão. Podemos fazer isso. Em outro momento. Não temos poder para tanto. Até para definir o que é esse marco. Poderíamos até, com sugestão, presidente, chamar alguém da receita, ou a gente fazer uma visita, ou eles virem aqui para quem pudesse. Não, é natural. Acabou que depois. Na realidade, eu gostaria que os meus nobres pares entendessem a seguinte questão. O voto, este momento do voto, na realidade, é um momento que requer alguma discussão, mas não uma discussão tão longa. Isso termina atrasando a sessão e não chegando a um denominador comum. É isso. Podíamos fazer uma... E ficou um voto bastante, inclusive, complicado de ser, de ser dirimido aqui, digamos, este voto. Mas vamos ver se a gente consegue trazer aqui para... Votou sem multa, não é? Votou com o relator, com o relator, o conselheiro José Augusto. Malheira Dúcia e a... Aí, revisor. Sem multa. Sem multa. Pois é, votou o conselheiro, o revisor, o conselheiro relator, com o conselheiro José Augusto, o conselheiro revisor, perdão, o conselheiro... Por maioria, sem... José Augusto, por maioria, por conselheiro relator, sem aplicação de multa. O conselheiro acompanhou o relator. Sem aplicação de multa. Os demais conselheiros acompanharam o conselheiro... Sem multa. Relator sem a multa. Tirada a multa, não é? Por maioria. E a crescida da sugestão deles verificarem se os encargos sociais foram apropriados, se foram recolhidos. Então, foi... Que, nesse caso, o revisor acompanhou. O relator acompanhou também. Nesse aspecto. Só houve divergência na multa. Você perdeu. Meu voto, quanto mil, eu perco. Nós perdemos. Ele quis por lá a contratação... Nós perdemos. Foi por maioria. Senhor presidente, é por maioria, sempre com o conselheiro relator, sem aplicação de multa e com a obrigação de verificação da Previdência. Ok. Então, passamos ao processo. Dezoito mil novecentos e vinte e nove. Temos como revisor a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Esse processo eu ainda vou retirar de pauta, conselheiro. Retirado de pauta. Passamos aos julgamentos de processo. O processo de 17.261 tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre procurador Adelena, seja bem-vindo. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata os autos do processo da pressão de contas da Câmara Municipal de Assis, Brasil, de Porto Acre, desculpem-me, referente ao exercício de 2012 de responsabilidade do senhor Wander, senhor Pereira de Souza, presidente até 18 de 6 de 2012 e do senhor José Guilherme de Almeida Albuquerque, presidente de 26 de 6 de 2012 a 31 de 12 de 2012, encaminhada tempestivamente a esta corte em 27 de março de 2013. Encaminhada a documentação da AFO, esta, as folhas 168-87, apresentou relatório de análise técnica, concluindo que as peças contábeis não guardam conformidade, em sua totalidade, com as legislações de regência, opinando assim pela irregularidade das referidas colas. Regularmente citados os gestores Wander, Superior de Souza, presidente, e José Guilherme de Almeida também à época, até 32 de 2012, e Altemir de Pinho Nery, contabilista, a folha 93, estes deixaram passar em Albe, Albeis, as suas oportunidades de defesa, conforme o cerdão da Secretaria das Sessões, a folha 94. Posteriormente, foi juntada aos autos a documentação de folhas 196-97, mais anexo de folhas 198-99, em defesa do senhor Altamir de Pinho Nery, contador de natureza intempestiva, que encaminhada a AFO, essa, emitiu relatório complementar de folha 202-208, concluindo pela manutenção da regularidade das referidas contas, em face da documentação trazida aos autos, não ter ensanado as irregularidades apontadas, dois pontos. A. Contratação direta de serviço de pessoa jurídica, fora das hipóteses previstas em lei, originária da contratação de locação de softwares barra sistema de informática, no montante de 12 mil reais. B. Inconsistência na demonstração das variações patrimoniais, em virtude do valor da conta e aquisição de bens, ter sido somada três vezes, levando a um superávit fictício. C. Não contabilização das dívidas parceladas junto ao INSS nos demonstrativos contáveis. Balanço patrimonial inconsistente em face da ausência de registro de dívidas junto ao INSS descrito no item anterior. Divergência entre as receitas corrente líquida, informada na apreensão de contas. Referente ao exercício de 2012, no total de R$ 19.563.882,93. E é informada do relator de gestão fiscal do legislativo, no montante de R$ 19.424,00, aliás, R$ 19.429.897,37. E na existência do setor de controle interno, como determina o artigo 31 e 74 da Constituição Federal e o artigo 23 da Constituição Estadual. Encaminhado o processo ao MPC, este é a folha 212-213, e zará o parecer da Lara, o seu juiz procurador, Sérgio Cunha Mendoza. O presente feito foi incluído na pauta de julgamento da sessão 12.66, e retirado na mesa do meu pedido para melhor instruí-lo. Recebi o presente feito por distribuição em 1º de abril de 2013. Após a instrução devida, retornou ao meu gabinete em 22 de junho de 2015. É o meu relatório, Sérgio. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Wanderson Pereira de Souza e José Guilherme de Almeida Alquerque, presidentes da Câmara à época, o primeiro no período de 1º de janeiro de 2009, a 19 de junho de 2012 e o segundo de 26 de junho a 31 de 12 de 2012 e do senhor Altemi de Pinho Neri, contador. A documentação foi encaminhada tempestivamente em 27 de março em conformidade com a resolução TCE Acre 62 de 2008. A segunda IGCE pronunciou-se as folhas 168 e 187, citação dos gestores, as folhas 191 e 193. Regularmente citados, os gestores quedaram-se inertes e o contador apresentou defesa intempestiva de folhas 196 e 199 conforme a certidão de folhas 200. A segunda inspetoria emitiu relatório técnico complementar de folhas 202 e 208. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas em 27 de 4 de 2015. Após a fase do contraditório, restaram as seguintes irregularidades. Contratação direta de serviços de pessoas jurídicas fora das hipóteses previstas em lei, decorrentes dos contratos 001 e 002 de 2012. Inconsistência na demonstração das variações patrimoniais em virtude do valor da conta aquisição de pênis ter sido triplicada, levando a um superávit fictício. Não contabilização das dívidas parceladas junto ao INSS nos demonstrativos contábeis, balanço patrimonial inconsistente em virtude da ausência de registro da dívida junto ao INSS, conforme o item anterior. Divergência entre a receita e a corrente líquida, informada na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre, no total de R$ 19.563.882,93, e é informada no relatório de gestão fiscal do Legislativo, num montante de R$ 19.429.897,37, e na existência do sistema de controle interno, como determinam os artigos 31 e 74 da Constituição Federal e artigo 23 da Constituição do Estado do Acre. Ante exposto, este MPC opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em tela, com fulcro no artigo 51, inciso 3, é linha B da Lei Complementar Estadual 38,93, pela aplicação de multa, da multa prevista no artigo 89 da Cidade da Lei aos senhores Wander, Supereira de Souza e José Guilherme de Almeida, levando em conta as irregularidades noticiadas dos itens 1 e 6, e ao senhor Altemi de Pinho Nery, em decorrência das falhas apontadas dos itens 2, 3, 4 e 5, e pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providência que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado no item 1 deste parecer, e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei nº 8.666, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Agradeço ao Ministério Público a palavra do novo conselheiro relator para proferir seu voto. Excelência da Procuradora, senhoras e senhores conselheiros, senhores conselheiros, eu adoto e incorporo e transcrevo na íntegra ao parecer ministerial que torno meu voto e arbítrio a aplicação de multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Constituição Estadual da Lei Complementar, de 93, aos senhores Vanderson Pereira de Souza e Guilherme de Almeida Albuquerque, do valor de 3.570 reais, para cada um em face das irregularidades descritas nos itens 1 e 6, acima citados. Pela aplicação de multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, 38, 93, ao senhor Altemir, de Pinho Neri, também de 3.570 reais, em face das falhas apontadas dos itens acima descritos no número 2, 3, 4 e 5. E é o meu voto, excelência, após a sua formalidade de estilo, pela que aumenta a lei da remessa do apurado ao Ministério Público Estadual conforme parecer ministerial. Agradeço em votação. Agradeço em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conrelator. Conselheiro Ronald Palanco. Conrelator, presidente. Conselheira Dulce Néa Benício. Conrelator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Conrelator, senhor presidente. Decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 19.018. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto. Quem conceda a palavra? Agradeço, senhor presidente, nobre procuradora, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Tratos altos da pressão de contas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2013, e responsabilidade do senhor Miguel Antônio Félix de Andrade, presidente da época, encaminhada a esta cor de contas para julgamento de 5 de maio de 2014, conforme resolução do TCEAC 62-2008, lei federal 420-64, e lei complementar 101-2000 de mais legislações pertinentes. Acaminhada a documentação da AFOESTA pelo terceiro IGCE em relatório preliminar de análise técnica de folha 228-244, constatou as seguintes irregularidades. Dois pontos. A ausência da emissão de parecer sobre as contas do IPAC emitido por órgão competente, criado por lei ou estatuto com ciência dos gestores, em desacordo com os artigos 70-74 da Constituição Federal de 1988, artigo 64 da Constituição Estadual, que trata exatamente da função do controle externo, e item 6 do anexo 6 da resolução do TCEA 62-2008, item 5 do relatório. Em observação, a fórum apontada acima, foi verificada a seguinte falha, da qual o gestor deve tomar conhecimento a fim de evitar possível reincidência. Dois pontos. Registro de valor relativo à depreciação de bens móveis no valor do anexo 14 da Lei Federal 4.320-64, balanço patrimonial do Instituto no valor de R$ 735,00, sendo que a totalidade dos bens móveis foi desincorporada do seu ativo permanente por força do dispositivo do convênio celebrado com o Inmetro, item 9.4 do relatório da DAF. Três. Citado o senhor Miguel Antônio Félix de Andrade, diretor-presidente da época, as folhas 249,50, e o senhor Carlos José Vasconcelos Diógenes, contador, folhas 251,252, ambos apresentaram defesa às folhas 256,258, mais documentação de folhas 259,203, e às folhas 264,270, mais documentação de folhas 271,289, de forma tempestiva, encaminhada do 4, encaminhada a documentação da DAF. Essa, em relatório conclusivo de análise técnica de folhas 292,95, opina pelo acolhimento parcial das razões justificativas, restando ainda as irregularidades, quanto, aspas, a ausência de emissão do parecer sobre as contas do IPEAC, emitido por órgão competente, criado por lei ou estatuto, consciência dos gestores, em desacordo com os artigos 70,74 da Constituição Federal, e 64 da Constituição Estadual, no item 6 do anexo 6 da Resolução TCE, 62,2008. 5. Criminhado o processo do Ministério Público de Contas, a folha 297, esse, por sua ilustre procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou do feito às folhas 299,300, observando que a falta deste parecer trata-se como falha formal, que deve ser corrigida nas próximas edições da matéria, sob pena de responsabilização. Recebi o presente feito em disposição, dia 21 de maio de 2014, e após a instrução devida, retornou ao meu gabinete, em 29 de fevereiro de 2016. Se selecê o relatório. A palavra do Ministério Público de Contas, para seu pronunciamento. Senhor Presidente, senhores e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Miguel Antônio Félix de Andrade, diretor-presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 5 de maio de 2014. A análise técnica inicialmente procedida verificou em seu desalbano a ausência de parecer do controle interno acerca das contas do Instituto e o registro de valor relativo à depreciação de bens móveis no anexo 14 da Lei nº 4.320, de R$ 735,09, quanto à totalidade dos bens móveis tinha sido desincorporada do seu ativo permanente, pelo que sugeriu a irregularidade das contas. Com efeito, foram citados para defesa os senhores Miguel Antônio Félix de Andrade, diretor-presidente, e Carlos José Vasconcelos de Ógenes, contador que tempestivamente aproveitaram a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que os novos documentos carregados aos autos sanaram tão somente a falha relativa ao registro de valor decorrente da depreciação de bens móveis no anexo 14 da Lei nº 4.320, permanecendo a irregularidade proveniente da ausência de sistema de controle interno pelo que sugeriu a desaprovação da matéria. O processo foi encaminhado a este órgão em 16 de fevereiro de 2016. Atento às peças constantes do feito, constato-se através do balanceiro de contábil de janeiro de 2015, que o valor de R$ 735,09 lançado na depreciação de bens móveis foi devidamente baixado e depreciado junto ao setor de contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda. A respeito do controle interno, a nosso ver não é necessária a criação de sistema dentro do Instituto de Pesos e Medidas, porque o Decreto Estadual 6.090, de 2013, conferiu à Controladoria Geral do Estado, órgão gestor do sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual, dentre outras, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da administração indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. No entanto, o responsável pela entidade deve apresentar a prestação de contas constituída dos inúmeros documentos de estilo, inclusive do parecer sobre as contas do Instituto. No caso em tela, verifica-se que o responsável não apresentou o parecer sobre as contas da entidade, emitido por órgão competente, descumprido o íntegro 6 do anexo 6 da resolução TCE-ACR 62, de 2008. A falta deste parecer, a nosso ver, é uma falha formal que deve ser corrigida nas próximas edições da matéria sobre pena de responsabilização. Ademais, vale registrar que, na prestação de contas anterior, o responsável não foi notificado para regularizar tal situação, não caracterizando a reincidência apontada no parágrafo único do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, que acarretaria a desaprovação das contas. Ante exposto, a Chimpece opina excepcionalmente pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas em tela, confucro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, valendo a pendência mencionada como determinação para a correção cabida sobre pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhor presidente. Agradeço. Com a palavra o nobre relator para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Presidente, consigo. Ante exposto, voto 2.1 pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva a prestação de contas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre, IPEM, Exercício Orçamentar e Finanças, de 2013, e responsável do senhor Miguel Antônio Félix de Andrade, diretor-presidente. A época, o fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, valendo como ressalva a pendência com a, aspas, ausência de emissão do parecer prévio sobre as contas do IPEM-AC emitido por órgão competente, criado por lei o Estatuto, consciência dos gestores, em desacordo com os artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 88 e artigo 64 da Constituição Federal de 80 e estadual de 89, item 6 do anexo 6 da Resolução do TCE, número 62 de 2008, item 5.1, folha 231, volume 1, sobre pena de, fecha aspas, sobre pena de responsabilidade. E após a sua formalidade, destino pelo arquivamento do feito, excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Perdão, conselheiro Antônio Jorge Manheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão Corrida Messias. Conrelatou. Conselheiro Ronald Palanco. Conrelatou. Conselheira do Sine Benício. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade. Nós temos o voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo de 14.931. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, que conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procuradora, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Conselheiros da prestação de contas do Fundo Especial do Poder Judiciário, referente ao exercício de 2010 e responsabilidade, senhor desembargador Pedro Ranzo, presidente do Tribunal de Justiça à época. A documentação foi protocolada neste tribunal, pelo desembargador Olay Longuini, presidente do Poder Judiciário Estadual, mediante expediente de folha 02, protocolado dia 29 de abril de 2011, dentro do prazo estabelecido pela resolução TCM-A2. Análise técnica preliminar, procedida pela DAF, com as folhas 154 a 174. Ao concluir sua análise, a instrução sugeriu a regularidade com ressalva da prestação de contas, valendo como ressalva as faltas dos relatórios circunstanciados. O responsável pela gestão foi regularmente citado, a folha 180, sendo apresentado tempestivamente à justificativa de folha 182 a 185, com a documentação de folha 186, e a que forma o anexo 3. A instalação a se manifestar sobre a defesa, acostada aos autos da primeira IGCE, emitiu o relatório complementar de folhas 191 a 196. O Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas, se manifestou a folha 200. O pronunciamento da palavra do excelentíssimo procurador, Sérgio Cunha Mendonça. O relatório, senhor. Com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do desembargador Pedro Ranzi, presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 29 de abril de 2011. A primeira Inspetoria Geral de Controle Externo pronunciou-se às folhas 154 e 174. Regularmente citado, gestor apresentou a defesa de folhas 182 a 185. A inspetoria emitiu o relatório técnico complementar de folhas 191 a 196. O processo foi recebido do Ministério Público de Contas no dia 7 de março de 2017. Após a fase do contraditório, a análise técnica atestou a regularidade dos atos de gestão. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de acordo, considerando regular a prestação de contas em exame, com fulcro no artigo 51, índice 1 da Lei Complementar Estadual 38 de 1993. A palavra o nobre conselheiro relator para proferir seu voto. Senhor presidente, ante o exposto voto pela emissão de acordo, considerando regular a presente prestação de conta referente ao exercício orçamentar e financeiro de 2010, a somalidade do senhor, excelentíssimo senhor do desembargador Pedro Ranzes, presidente do Tribunal de Justiça da Época, após a formulada de instinto pelo arquivamento. É o voto pela regularidade e arquivamento. Em votação, o conselheiro José Augusto. O relator, senhor presidente. O conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronald Palanco. Acompanho o voto. Conselheiro Luciné Benício. Acompanho o voto. Conselheiro Analu Maria. Conselheiro Relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 22.530. Continua como relator. Conselheiro Antônio Cristóvão, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da verificação do pregão presencial 264-2016, tendo por objetivo serviços de fretamento e meios de transporte terrestres destinados a atender as necessidades da diretoria de inovação e outras demandas da Secretaria Estadual de Educação e Esporte. O feito foi registrado e autuado em cumprimento ao despacho Folha 02 da Presidência da Corte, levando em vista a comunicação interna 446-2016, com a documentação anexa de Folha 03-46, subscrita pela diretora da DAFO, na qual solicita a verificação da legalidade e economicidade dos atos praticados no referido procedimento licitatório. nos termos da portaria TCE 151-2015, o feito foi distribuído no dia 2 de agosto de 2016. A Folha 50 foi expedida notificação ao titular da Secretaria, senhor secretário do Estado do Marco Antônio Brandão Lopes, para encaminhar a esta Corte de Conta toda a documentação relativa ao pregão presencial para registro de preço número 264, qual seja o processo licitatório, empenhos, pagamentos, realizações e contratos. Em atendimento à notificação, o gestor apresentou tempestivamente, mediante o expediente Folha 56, a nota explicativa de Folha 57 a 62. A documentação foi submetida à análise do Grupo do Trabalho, o Lincoln, que, após juntar os documentos de Folha 68 a 106, emitiu o relatório técnico complementar, relatório técnico de Folha 107 a 122, concluído que o procedimento do estatório apresentou as seguintes irregularidades. Emissão de ordem de serviço, 199, emissão de ordem de quantificativo superior ao previsto do contrato, para o item 01, e a empresa AJ de Moura. Diante do apurado, pelo Lincoln, foram procedidas as citações do senhor Omar com Antônio Brandão Lopes, secretário, e das senhoras Clíde, Helena Prudência da Silva e Fânia Freitas Cordeiro, gestores do contrato 300 de 2016, sendo apresentado, respectivamente, às defesas de Folha 135 a 143, e 144 a 153. A Secretaria da Exceção identificou que a documentação encaminhada é de natureza tempestiva. O grupo de trabalho do Lincoln examinou a justificativa e os documentos acostados aos autos emitiu o relatório complementar de Folha 165 a 170, no qual concluiu as irregularidades apontadas anteriormente foram todas sanadas, propondo, então, as seguintes recomendações, aqui descritas. O Ministério Público pronunciou as folhas 173 do pronunciamento a sua excelência, o procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor. A palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores e senhores conselheiros, trata-se de fiscalização do pregão presencial para registro de preços, número 264 de 2016, tendo por objeto o fretamento de transportes terrestres destinados a atender às necessidades da Diretoria de Inovação e outras demandas da Secretaria Estadual de Educação e Esportes. O grupo de trabalho LICOM solicitou a instauração deste feito à vista das supostas incorreções listadas às folhas 108 e 109. Verifica-se que os esclarecimentos acessados removeram a quase totalidade dos itens questionados, mas evidenciaram a emissão das ordens de serviço de números 199 e 200, de 2016, anteriores à assinatura do contrato e à emissão de ordens com quantitativo superior ao previsto em contrato para o item 1 com a empresa AADJ Moura. Houve a citação do senhor Marco Antônio Brandão Lopes, secretário de Estado de Educação e Esporte, e das senhoras Fânia Freitas Cordeiro, fiscal do contrato, e Cleide Helena Prudêncio da Silva, gestora do contrato, cujas respostas, segundo a avaliação, justificaram os pontos adicionais. Nessas condições, concordamos com a notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie as orientações da instrução de folha 170 sob pena de responsabilização. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra o novo conselheiro relator para a profe... É o meu entendimento, senhor presidente, ministério Público, pela notificação de origens e que ela tome as providências em relação às orientações das folhas de folha 165 a 170. Então, já descritas no voto. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Relator, excelência. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto do novo relator, não poderia ser de forma diferente, mas eu queria fazer uma pequena observação, que este foi um processo aberto por solicitação da DAFO. E para verificar, inclusive, economicidade, regularidade de contrato. E no relatório técnico, ao final, a instrução se manifesta com a seguinte palavra. Constatou-se com razoável segurança, está na folha 169, que está de acordo e tal. Mas isso é um processo que nós hoje auditamos. E eu não posso entender muito bem a razoável segurança se, ao final, eu notifico, porque eu não sei os locais onde foi prestado o serviço, as escolas, os eventos e o número de pessoas atendidas. Então, na realidade, eu não tenho segurança para dizer que está tão perfeito assim. Mas já que não foi nada levantado, eu acompanho da íntegra o voto do novo relator. E, nas recomendações aqui, eu peço agora para que se haja essa... Pois é, mas ele foi pedido para verificação. Eu não verifico, atestei o contrato. Então, nós estamos chancelando um contrato e uma em auditoria, mas nós ainda estamos agora recomendando correção, então nós não conseguimos a finalidade da auditoria para a qual isso foi pedido. Mas eu acompanho o voto do nobre relator. Aqui eu ponho providência, na folha 170, solicitações, que providencia a execução do uso do controle efetivo de mensuração de quilometrais percorrida nas ordens de serviços, descrita nos locais, escolas, eventos, o número, para ver se nas próximas eles fazem. O que pode fazer é depois da execução contada, depois dele totalmente executado. Continua a votação. Conselheiro Ronald Paloico. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Benício. Bom relator. Conselheira Nalu Maria. Bom relator, senhor presidente. Decidiu-se a unanimidade, decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 22.513. Continua como relator, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a que conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trato o presente processo do recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 9.511-2016, Plenário TCE, dia 14 de abril de 2016, exorado os autos do processo 14.937, referente à prestação de contas da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social. Exercício 2010, de responsabilidade do senhor Gilberto Carpo Lopes Queira, secretário estadual da época. Nos referidos autos, o plenário decidiu, por unanimidade, considerar irregular as contas da SEAB, exercício de 2010. Em razão das irregularidades mencionadas, decidiu-se pré-certificação dos responsáveis, apurados aqui descritos, e resignado com essa decisão, já do acordo dessa Corte, o responsável pela gestão protocolizou por seu advogado regularmente constituído o recurso de reconsideração na folha 02 a 08, que não veio acompanhado de nenhum documento requerendo para o provimento do recurso para retirar as combinações impostas, argumentando em síntese que o ressarcimento por eventuais despesas indevidas dos convênios seria de responsabilidade apenas dos prefeitos municipais. alega ainda que, no ato de assinatura dos convênios, fora determinada a área técnica da SEAB que realizasse a devida fiscalização dos recursos, sendo verificada a aplicação legal e responsável. Legal e responsável. Com relação às inconformidades apontadas nos procedimentos do estatório, o recorrente argumenta que a Comissão Permanente de Licitação do Estado é que mandava as informações para a Secretaria de Estado, ou seja, era a comissão que realizava as licitações e ditava quais empresas foram as vencedoras das licitações. Cabendo apenas à Secretaria de Estado passar os contratos para as empresas vencedoras realizasse as referidas obras licitatórias e os municípios cabiam à fiscalização dos recursos destinados. A Secretaria das Seções certificou que o recurso é de natureza tempestiva. Estado a se manifestar sobre a matéria, a primeira IGCE emitiu relatório até complementar de folha 21 a 26, sugerindo que a Corte negue provimento ao recurso de reconsideração aumentando inalterada a decisão preferida no Acordo de 9.511. O Ministério Público Especial se manifestou a folha 31 a 33. Nos ódios de pronunciamento das festiças, procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores e senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Gilberto do Carmo Lopes Siqueira, ex-secretário de Estado de Habitação, com a finalidade de reformar o Acordo 9.511 de 2016, que considerou irregular a prestação de contas da SEAB, referente ao exercício de 2010. A primeira inspetoria pronunciou-se às folhas 21 a 26. O processo foi remetido ao MPC no dia 6 de março de 2017. Os pressupostos recursos foram integralmente cumpridos, a razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. O recorrente alega, em síntese, que os valores transferidos aos municípios por meio de convênios são de inteira responsabilidade dos prefeitos, que os problemas originados dos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado são da alçada da Comissão Permanente de licitação, que a liberação de recursos para convenente e inadimplente se deu em virtude do secretário não ter acesso nem obrigação de ter tais informações, cuja incumbência estaria sobre os cuidados dos órgãos competentes, a exemplo do INSS, e que parte das imputações se refere a fatos posteriores à sua gestão. Compulsando os autos, verifica-se que as alegações trazidas pelo recorrente não devem ser acatadas, pois a sua responsabilidade nas transferências de recursos aos convenentes não termina nesse momento. A própria avença estabelece uma série de obrigações para as partes no decorrer da parceria, sendo a principal delas a prestação de contas. Quanto às falhas nos procedimentos licitatórios, que vai desde a falta de documentos obrigatórios para habilitação até a contratação de empresa, cuja proposta não era mais vantajosa, não é plausível responsabilizar exclusivamente a comissão permanente de licitação, pois o ato de homologação é, na sua essência, um ato de controle do procedimento licitatório como um todo, envolvendo todas as etapas e que cabe ao secretário da pasta exercê-lo em sua plenitude, podendo, inclusive, corrigir ou até desfazer os atos anteriores que considerarem inoportunos ou ilegais, conforme o caso. Da mesma forma, a verificação da adimplência daqueles entes ou órgãos com os quais pretende firmar os convênios é questão primordial para a regularidade do ajuste. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento. Uma palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Mesmo entendimento, senhor presidente. Ministério Público, reconhecimento do presente recurso, ser considerado por ser próprio e tempestivo e do mérito pelo seu não provimento, mantendo inalterada as disposições contidas no Acordo de 9.511 de 2016 do plenário desta Corte. É o voto após pelo arquivamento. Em votação, o conselheiro José Augusto. Pois, relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do Sineb Início. Senhor presidente, eu também vou acompanhar, até para dizer que o meu, eu fui relator do primeiro processo e fui vencida, o voto vencedor foi do conselheiro Malheiro e no meu voto eu deixei bem clara a minha posição com relação aos convênios, que eu entendo que deve ser apurado também por quem recebeu. Nesse sentido, é como realmente o recurso não trouxe, com o relator. Mantendo a minha posição no voto anterior. Ok. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Agradeço a decisão. Decidiu-se a unanimidade no termo do voto. Nobre conselheiro relator. Senhoras, eu quero neste momento também parabenizar o nobre conselheiro José Augusto que está aniversariando hoje e dizer que isso é o início dos meus parabéns. Nós vamos continuar depois na palavra e convidá-lo para assumir os trabalhos da sessão, que agora vai entrar em pauta, um processo de prestação de contas do Tribunal de Contas, à época em que eu tive o privilégio de ser presidente dessa corte. E vice-presidente, excelência. Vice-presidente. Coincidentemente. Vai relatar. É. É o dois. Muito bem. Uma palavra? Sim. Era o Cristóvão. Não quero. Não, estava tendo alguma coisa errada. Eu não tenho mais processo. É o Polanco. Sou eu, não. É, não. Então, eu vou ser excelência com o vice-presidente. Eu transfiro a palavra. Achei estranho, por isso que eu perguntei lá. Por favor, assuma-se o vice-presidente. Não, ele era vice. Ele era vice. Ele era o vice. Continua liberado. Então, com a palavra, com o relator, conselheiro Ronald Polanco, com o processo 19-0-11. Pois não, presidente. Trata-se de prestação de contas, de prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2013, de responsabilidade do ilustre conselheiro Valmigo Gomes Ribeiro. A nossa área técnica emitiu relatório preliminar as folhas 139 a 153 e, conclusivo, as folhas 176 a 181. Pronunciamento ministerial as folhas 158 a 186. É o relatório, senhor presidente. A palavra sua selecionar a procuradora Ana Helena para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a presente prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do ilustre conselheiro Valmigo Gomes Ribeiro, presidente, já foi objeto de pronunciamento deste MPC, a folha 158, oportunidade na qual suscitamos o reconhecimento de sua regularidade com ressalva, devido aos desencontros sanáveis de informações no balanço patrimonial e no demonstrativo de dívida flutuante. Observa-se que, após aquela manifestação, houve a inserção de nova documentação e determinada análise respectiva. A primeira inspetoria geral de controle externo concluiu as folhas 176 e 181 que os novos demonstrativos acostados demonstraram a correção das impropriedades inicialmente verificadas. Isto posto, endossamos a proposta de seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Torna a sua silêncio o relator para seu voto. O entendimento é o mesmo, senhor presidente, no nosso voto do parecer ministerial, considerando regular a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro 2013, de responsabilidade do conselheiro Valmigo Gomes Ribeiro. E logo pelo arquivamento dos autos. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Maligro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea. Com relator. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. E o seu anonimidade, nos termos do voto, conselheiro relator. E solicito ao senhor secretário fazer a convocação do novo presidente para a sequência da sessão. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, passamos ao processo 20.594. Continua como relator. O nobre conselheiro, Ronald Polanca, quem conceda a palavra. Pois não, presidente. Trata-se da prestação de contas do Fundo Estadual de Saúde, referente ao exercício orçamentário financeiro 2014, responsabilidade da senhora Flora Valadares Coelho, secretária de Estado da Fazenda à época. O corpo técnico da casa emitiu relatório preliminar as folhas 8 a 23 e relatório complementar de 72 a 74. Devidamente citada, a gestora aproveitou a oportunidade e apresentou defesa. Pronunciamento ministerial nas folhas 28 a 29 e logo depois da 80 a 82. É o relatório. A palavra do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Mancio Lima Cordeiro, de 1º de janeiro de 2014 a 31 de maio de 2014, e Flora Valadares Coelho, de 1º de abril de 2014 a 31 de 12 de 2014, secretária de Fazenda do período, trata dos gastos corporativos da saúde. A análise técnica procedida pela 1ª Inspetoria Geral de Controle Externo constatou em seu desabono a ausência de informações no rol dos responsáveis, que não conta com os períodos de gestão, nem com o responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis, contrariando a resolução TCEA 87 de 2013. E expressiva variação entre os orçamentos inicial e final, da ordem de 41,39%, demonstrando falta de rigor no planejamento. Ao final, o relatório sugeriu a aprovação por ressalva das contas e a audiência da responsável, senhora Flora Valadares, com ele. O processo foi remetido inicialmente a este órgão, em 2 de março de 2016, ocasião em que sugerimos a aprovação das contas com ressalva e a citação dos responsáveis preliminarmente ao julgamento. Com efeito, foi citada para a defesa a senhora Flora Valadares Coelho, que aproveitou a oportunidade, encaminhando o novo rol dos responsáveis, decretos, portarias e certidão de regularidade profissional dos responsáveis pelos demonstrativos contábeis. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que os novos documentos carreados aos autos sanaram as falhas inicialmente catalogadas pelo que sugeriu a aprovação da matéria. O processo foi novamente enviado ao MPC em 10 de fevereiro de 2017. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a responsável enviou intempetivamente as informações contábeis financeiras, orçamentárias e patrimoniais em arquivos mensais para o sistema informatizado de prestação e análise de contas, esse PAC, contrariando a resolução 87 de 2013. Ademais, cumpre destacar que a prestação de contas em referência foi autuada em Atenção à Comunicação Interna 326 de 2015, da DAFO, atendendo a solicitação da Secretaria de Estado, de Fazenda, para que ficasse a ela vinculada. A respeito do tema, já foi ressaltado por este parquê, nas contas de 2008, 2009 e 2010, que é a gestão integral do referido fundo é de competência do Secretário de Estado de Saúde nos termos do CAPT e parágrafo 2º do artigo 1º e do artigo 4 da Lei Estadual 1014, de 1991. Observa-se, portanto, que a Secretaria de Fazenda não possui legitimidade para gerir os recursos do referido fundo, mesmo os gastos corporativos, tendo em vista que o texto da Lei 1014 atribui tal competência à Secretaria de Estado de Saúde, bem como vincula a sua gestão ao gabinete do Secretário de Estado de Saúde. Reforça a tese, a Lei Federal 8080, que institui o SUS e regula em todo o território nacional as ações e serviços públicos de saúde. No que se refere à gestão, com exceção do envio intempestivo das contas, da expressiva variação entre os orçamentos inicial e final da ordem de 41,39% e da ausência de parecer do controle interno, que não foi encaminhado na prestação de contas dos gastos corporativos, nada mais foi levantado. Ante o exposto, não havendo apuração de dano ao erário, este MPC ratifica o pronunciamento anterior, opinando pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas do Fundo Estadual de Saúde e Gastos Corporativos do exercício de 2014, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar 38, de 93, valendo as ressalvas apontadas como determinação para correção sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência que não ficou ainda configurada, pela notificação do atual secretário de Fazenda, para que se abstenha de gerir recursos do FUNDES, contrariando a legislação pertinente. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, nobre conselho relator, para proferir seu voto. No voto, senhor presidente, considerando regular a prestação de conta, com base, é claro, na Lei Complementar 38, barra 93, a prestação de conta do Fundo Estadual de Saúde referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade da senhora Flora Valadares, secretária da Fazenda. É o voto, senhor presidente, e logo em seguida, pelo Arquivamento dos Águas. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Senhora, se eu acompanho o voto, o nobre relator, inclusive quanto à legitimidade, apenas a ressalva da intempestividade. É como voto, senhora senhora? Eu só, no caso da intempestividade, porque aqui houve um esforço muito grande da secretária à época para encaminhar não só as informações contábeis deste processo, mas de todo o governo do Estado. E eu quero aqui ressaltar um prêmio para a nove secretária à época, doutora Flora Valadares, em ter sido a primeira pessoa em fazer um esforço muito grande em transmitir as informações contábeis do governo do Estado para o Tribunal de Contas. Por isso, eu fiz questão de colocar como ressalva, ou como regular. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, pela regularidade, mas com ressalva, já que este tribunal tem decidido, pela intempestividade, a ressalva e todos os outros processos. Conselheira Dulcinea Benício. Da mesma forma, senhor presidente, com relator, mas com ressalva, regular, com ressalva. Conselheira Nalu Maria. De mesma forma, senhor presidente, regular, com ressalva. Decisão decidiu-se, por maioria, no termo do voto do conselheiro relator, divergindo-se apenas da regularidade. Humanidade. 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 Vencido apenas na ressalva. Humanidade no voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 18.946. Continua como relator, no voto do conselheiro, Ronald Polanco. Trata-se da prestação de contas da Fundação de Amparo à Pesquisa, do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2013, responsabilidade do senhor Pascoal Torres Muniz, diretou à época o corpo técnico do tribunal, emitiu relatório preliminar as folhas 183 a 210 e relatório complementar as folhas 223 a 226, opinando pelo juramento com ressalva das contas em razão de primeiro envio dos responsáveis em desacordo com o previsto no inciso 2, do anexo 4, à resolução TCE nº 62, barra 2008, e a ausência de informação relativa à prestação de contas dos recursos repassados a título de auxílio financeiro aos pesquisadores. Devidamente citado, o gestor aproveitou a oportunidade e apresentou defesa. as folhas 217 a 220, o pronunciamento do Ministério é uma folha 231. Eu voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Pascoal Torres Muniz, evidenciando, depois do contraditório, as seguintes incorreções. Insuficiência no rol dos responsáveis e ausência de informações quanto à prestação de contas dos recursos repassados a título de auxílio financeiro aos pesquisadores. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como irregular a teor da letra A do inciso 3, do artigo 51 da lei complementar 38 de 93 e a determinação de instauração de tomada de contas especial para a apuração da gestão dos recursos transferidos pela origem na forma do parágrafo 1º do artigo 44 do citado diploma legal. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir seu voto. O voto, senhor presidente, nos termos do artigo 51, inciso 2 da lei complementar estadual 38.493 pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalva a prestação de contas do Fundo de Amparo à Pesquisa do Acre, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2014. E responsabilidade do senhor Pascoal Torres Muniz, diretor à época, valendo como ressalva aqui, primeiro o envio do rol dos responsáveis em desacordo com previsto no item 2 do anexo 4.6 da resolução do TCE nº 62, barra 2008, segundo a ausência de informações relativa às prestações de contas dos recursos repassados a título de auxílio financeiro aos pesquisadores, e logo depois do arquivamento, e logo depois das formandades pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi o relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, realmente havia 3,5 milhões para pesquisa, foi repassado apenas 293, ficou um saldo de quase 3 milhões, prestações, mas a verificação da regularidade da entrega, que tem regras de habilitação, dá para ver até que há um certo critério, os valores não são tão grandes, mas não houve a presente de prestação de contas. Então, entendo que não cabe ainda o pedido de devolução, mas cabe a irregularidade das contas com abertura de tomada de contas, e assim trazer novamente oportunidade ao gestor para se pronunciar sobre esse valor. Então, voto pela irregularidade com abertura de tomada de contas para a verificação, como foi apontado pelo Doutor Parquet. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo entendimento, senhor presidente. Conselheira do Sineb, início. Eu voto com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Qual é o período de? 2014. Processo. 13. 18.946. 2013. Eu peço vista a esse processo, senhor presidente. Já dormi em 13. Não é o 18.946, o processo? É o dia de vista. 18.946. Ok. Então, decisão após o voto do conselheiro relator ter votado os nobres conselheiros presentes. A conselheira Nalu Maria pede vista do processo. Passamos ao processo 12.156. 12.152. 152, perdão, 12.152. Continua como relator, o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Trata-se da prestação de contas do Fundo de Reaparelhamento Policial, Furepol, da Secretaria de Estado, da Polícia Civil, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015, responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela, secretário da Polícia Civil à época. O corpo técnico da casa emitiu relatório preliminar as folhas 33 a 45, opinando pela ressalva das contas em razão da ausência de comprovação que o controle interno realizou análise de três pontos, de três contratos. Devidamente citado, o gestor aproveitou a oportunidade e apresentou defesa. Em relatório conclusivo, a unidade técnica não acatou a justificativa, mantendo a ressalva do relatório original. O pronunciamento do Ministério da Folha 70. É o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se da prestação de contas do Fundo de Reaparelhamento Policial da Polícia Civil do ACA, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard, encaminhada tempestivamente a esta corte de contas nos termos da resolução TCE 87 de 2013. A análise técnica consta do relatório de folhas 33 a 45, cujo resultado indica a falta de atuação do controle interno em pagamentos originados através de três contratos. Regularmente citado, o gestor apresentou a defesa de folhas 57 e 58, gerando o relatório técnico complementar de folhas 62 e 65. O processo foi recebido no MPC no dia 6 de março de 2017. Compulsão dos autos, verifica-se que o gestor esclareceu que a atuação do controle interno, exercida normalmente no âmbito da secretaria, e que as manifestações do responsável por essa atividade ocorrem quando há alguma inconsistência a ser corrigida ou prevenida, razão pela qual não vislumbra a necessidade de manifestação em todos os pagamentos efetuados pelo órgão, se estes cumprem as orientações da área de controle. Ante o exposto, o TCE MPC opina pela aprovação da prestação de contas do Furepol, da Polícia Civil, referente ao exercício de 2015, considerando-a regular com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, é o pronunciamento do procurador Sérgio Punha. A palavra do nobre conselheiro relator para proferir seu voto. O voto, senhor presidente, nobres conselheiros e conselheiros, é o mesmo entendimento ministerial pela regularidade e logo após, pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. O relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. O relator. Conselheiro Duciné Benício. O relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra no processo 21.807. Senhor presidente, vou retirar de pauta esse processo. Ok. Retirado de pauta o processo 21.807. Passamos ao processo 18.662. Continua com a palavra o nobre conselheiro relator, Ronaldo Polanco. Tratam os autos de procedimento aberto por determinação da presidência desta corte para analisar a situação da Prefeitura Municipal de Rio Branco, de Feijó, referente aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à despesa com o pessoal e verificar a exigência de atos nulos de despesas desta natureza no período de janeiro de 2013 e agosto de 2015. Na análise, a DAFO detectou que atos nulos de aumento de despesas com o pessoal considerando que a Prefeitura de Feijó se encontrava acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Citado o gestor, mesmo requeriu de lação de prazo, sendo deferido o pleito, no entanto, não apresentou defesa. Pare ser ministerial, a Folha 63. É o relator. Com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto visando apurar possíveis descumprimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal com base na informação prestada pela titulada Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, a respeito das prefeituras que extrapolaram os limites com a despesa de pessoal. A análise técnica procedida constatou no município de Feijó as seguintes situações. A ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro das despesas decorrentes da Lei 575, de 2013, que criou os cargos de assessor de contabilidade e de assessor de controladoria, que não foram providos, e da Lei 572, que alterou o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários, bem como de declaração da adequação orçamentária e financeira das respectivas despesas com a LOA, o PPA e a LDO, contrariando os incisos 1 e 2 do artigo 16 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000. 2. Falta de comprovação de que o aumento da despesa proveniente das leis 572 e 575 de 2013 não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais em desacordo com o parágrafo 2 do artigo 17 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, e de previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para justificar o aumento na despesa com o pessoal, contrariando o inciso 1 do artigo 21 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, combinado com o inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição Federal. Aumento da despesa de pessoal, descumprindo a determinação de redução em pelo menos um terço no primeiro quadrimestre nos termos do capítulo do artigo 23 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, a ausência de informações que permitam verificar se ocorreu a recondução da despesa com o pessoal ao limite legal ao fim dos dois quadrimestres, conforme determina o artigo 23 do citado diploma legal, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração dos agentes políticos, ressalvadas derivadas de sentenças judiciais ou de determinações legais e da revisão geral anual em descumprimento ao mandamento contido no inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, criação de cargos quando a despesa de pessoal estava acima do limite legal, contrariando o inciso 2 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar, 101, existência de atos que resultaram em provimento de cargo, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento nas áreas de saúde, educação e segurança, quando a despesa também estava acima do limite legal em desacordo com o inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal, 101, pelo que sugeriu a nulidade dos atos que ocasionaram tal aumento, a aplicação de penalidade e a revogação da medida cautelar de suspensão do concurso público, caso o gestor comprovasse que a sua realização se enquadra na modalidade de reposição. Com efeito, o responsável foi citado para apresentar defesa, mas não aproveitou a oportunidade, apesar de ter sido deferido o pedido de dilação de prazo. Analisadas as peças constantes dos autos, verifique-se a ocorrência de descumprimento dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal, 101, o que ocasiona a nulidade dos atos e ensejadores do aumento da despesa de pessoal nos termos do inciso 1 do artigo 21 do mesmo diploma. Ademais, observou-se incremento na despesa de pessoal em deprimento dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante exposto, este MPC endossa o entendimento da área técnica, opinando pelo reconhecimento da nulidade nos termos do artigo 21, inciso 1 da LRF, dos atos que aumentaram a despesa com o pessoal, pela aplicação de multa responsável com o FUC no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, pela notificação da origem para que, em prazo a ser lhe assinado, propôr-se as medidas corretivas que o caso requer, sob pena de responsabilidade. Finalmente, quanto à suspensão do concurso público, promovida pelo Acordo 9.029 de 2014, pela sua manutenção em face da ausência de maiores esclarecimentos e de que o caso se enquadra nas exceções previstas no inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101 de 2000. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra, o novo conselheiro relator para proferir seu voto. Voto, Sr. Presidente. Compulsando os autos, verifica-se que cargos criados de assessor de contabilidade e assessor de controladoria são atividades essenciais para o pleno controle das atividades administrativas da administração municipal, inclusive com penalização por esta corte de contas pela ausência nos quadros dos entes. Verifica-se também, mesmo que estando acima do limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal na ocasião da edição das leis 572 barra 2013 e 575 barra 2013, a municipalidade reduziu as despesas com o pessoal, como pode ser verificado no sistema informatizado de prestação de contas nos exercícios de 2014, 15 e 16, onde do valor em 2013, que era 60,54%, ao final de 2016 o mesmo já se encontrava com o índice de despesa no patamar de 55,20. Portanto, a edição das referidas leis também contribuíram para a extrapolação do índice de despesa com o pessoal. Vale salientar, ainda que durante esse período houve queda na arrecadação municipal, aliada à despesa fixa com o pessoal, em razão de que a maioria dos servidores da municipalidade tem como teto o salário mínimo. assim como anualmente existe a atualização desses valores pela União, o município é obrigado também a atualizar esses valores que fatalmente impactam diretamente as despesas com o pessoal. Portanto, mesmo o índice estando acima do limite de 54% imposto pela lei de responsabilidade fiscal, mas pelas razões já exposta. Excepcionalmente, neste caso concreto, deixo de considerar como irregular os atos da municipalidade, tendo em vista os esforços depreendidos pelo gestor à época no sentido de se adequar aos limites legais de imposto, em que pese as adversidades econômicas que atravessam o país, que impactam diretamente todos os entes da federação. Fato este público e notório. Ante o exposto, observando as ações acima e considerando que a municipalidade, mesmo diante das adversidades que culminaram com a diminuição das receitas e ainda com o aumento compulsório das despesas com o pessoal, em razão do aumento do salário mínimo, voto pela notificação do atual gestor para corrigir as falhas detectadas nas próximas edições da espécie e, logo após, pelo arquivamento dos autos. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Voto pela irregularidade da inspecência, não posso votar diferente. Conselheiro Antônio Jorge Madeiro. Excelência, quem diz que os atos praticados foram nulos é a lei. E a lei diz que todos os atos praticados com a contratação do pessoal, quando o limite da despesa do pessoal está extrapolado, é nula, é a lei. O tribunal só pode repetir. Então, realmente, houve nulidade nos atos, houve um esforço de redução, mas a redução de 5% no final de 2016, ela ocorreu em 100%, 200% e foi fruto da repatriação dos recursos, mais ou menos em cima disso. E o que o tribunal diz não é que não se pode contratar. Não, se algum dia o tribunal disser que o gestor não pode contratar, o tribunal estaria incorreto. O tribunal diz o seguinte, para você contratar, primeiro você se ajusta e em seguida você faz a contratação. E é esse ajuste inicial que o gestor tem relutado a não cumprir. Então, para manter a mesma decisão de algumas situações anteriores, volto pela irregularidade, com a nulidade dos atos, que pode ser verificada agora em seguida, e pela aplicação de multa de 14.280 reais maisou gestor. É como voto, Senna. Conselheiro Antônio Cristóvão. O mesmo entendimento do conselheiro Malheiro. É o meu voto. Conselheira Dulcine Benício. Mesmo voto também, senhora. Pela irregularidade e aplicação de multa. Conselheira Analu Maria. Senhor presidente, é que a gente, você vê que agora o Tribunal de Justiça, inclusive numa decisão extremamente conservadora, o Brasil todo discute hoje a Constituição de 88, o papel que foi dado tanto ao Ministério Público Estadual, quanto aos tribunais de conta. Foram as duas instituições que mais tiveram, a não ser o Tribunal de Contas com relação à definição do seu orçamento, mas o papel relevante que essas duas instituições têm para a sociedade, ela é muito importante. E aí a decisão, com todo respeito, a decisão ao desembargador, do desembargador Hanze, é muito conservadora, extremamente conservadora. O que o desembargador diz? Ele diz que o Tribunal de Contas só pode cumprir a lei se pedir permissão ao legislativo. E mais ainda, o doutor Laudivon, ele ainda é pior, que ele diz o seguinte, ele diz, eu não concordo, mas como já tem outras votações aqui, eu digo que com relação às prefeituras do limite, o Tribunal de Contas tem que pedir permissão às câmaras municipais. Essa decisão é tão conservadora. Hoje nós já temos posicionamentos, livros, inclusive, do Luciano Ferraz, do Bandeira. Nós temos várias pessoas do direito, da parte do direito administrativo, que essa posição que diz que a gente é um apêndice do legislativo, isso é muito mais que ultrapassado. Nem nas universidades particulares a gente vê mais esse posicionamento. Mas o Tribunal de Contas não pode se submeter a isso. Nós temos que fazer o nosso papel. Então, está correto o voto no sentido da irregularidade, da multa, de tudo. Porque, por mais que esteja lá no judiciário, porque foi uma decisão monocrática, nós não podemos nos furtar de fazer o nosso papel. O papel a gente tem que fazer. E olha que é difícil. Tu imagina uma corte, numa época de crise, dizer que certas ações é nula, porque não dá reajuste, para não dar reajuste, para não dar um monte de... É muito difícil, mas é o nosso papel, é o que a lei coloca. Então, acompanho o voto da maioria no sentido da irregularidade e da multa. decisão decidiu-se por maioria. nos termos do voto do conselheiro José Augusto, pela... Malheiro. Se Augusto não votou, multa não. Eu só não votei pela multa, só a irregularidade. Então, por maioria no voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, pela irregularidade, divergendo o nobre conselheiro relator, que votou pela notificação, e o conselheiro José Augusto, que votou... Pela irregularidade sem a multa. Sem a multa, tirando a multa. Então, passamos ao processo 19.232. Continua como relator, o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Trata os autos de procedimento aberto, por determinação da presidência desta corte, para verificar a acumulação irregular de cargos públicos por servidores estaduais. Em análise preliminar, a DAFO entendeu ser necessária a realização de diligência para a instrução do feito, o que foi efetuado com a juntada dos documentos, que são, em vários momentos, são juntados. Depois, há um relatório técnico complementar, as folhas 312, barra 319, e logo em seguida tem um pronunciamento ministerial, a folha 324. Com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo instaurado a partir do ofício 314 de 2014 da SESECS, advindo do Tribunal de Contas da União, no qual foi encaminhada a esta corte, cópia do Acordo 1316 de 2014 do Plenário, noticiando o suposto acúmulo irregular de cargos, empregos ou funções públicas por parte de servidores judicionados. As folhas 68, 69 e 142, a 4ª Inspetoria Geral de Controlo Externo, perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, FAC, Secretarias de Estado de Saúde e Educação, Pró-Saúde e Capixaba, solicitou documentação do histórico funcional, ato de nomeação, e se fosse o caso de exoneração, termo de posse, declaração de não acumulação de cargo público, registro de pontos e fichas financeiras e contra-cheques dos servidores, o Emerson Fittipaldi de Oliveira, Pedro Ercílio de Oliveira, Sérgio Torres dos Santos, Orlenil de Oliveira Dias e Marco Aurélio Fernandes Gomes. Diante das informações colhidas, ficou constatado que os servidores Marco Aurélio Fernandes Gomes, Pedro Ercílio de Oliveira, Cavalcante, Sérgio Torres dos Santos, solicitaram a exoneração dos cargos que exerciam no Estado em 1º de agosto de 2013, 9 de dezembro de 2011 e 18 de nove de 2012, respectivamente. Quanto ao servidor Emerson Fittipaldi de Oliveira, por isso que o mesmo solicitou sua saída da aludida prefeitura, não incorrendo em acúmulo. No que se refere ao senhor Lenil de Oliveira Dias, este, por sua vez, possuía três vínculos em órgãos diferentes, mas solicitou exoneração de assistente à administração no IFAC e rescindiu o contrato com o Pró-Saúde. Isto posto e verificado a recolherização de todos os casos mediante desincompatibilização, consideramos atingir os objetivos deste feito e sugerimos o seu arquivamento. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir seu voto. Senhor presidente, o voto é o mesmo entendimento ministerial, a sugestão do arquivamento dos presentes autos. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. O relator. Conselheira Dulcine Benício. O relator, senhor presidente. Conselheira Ana Maria. O relator, senhor presidente. A decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. Passamos ao processo 19.000 dos... Perdão. 22.055 tem como relator a nobre conselheira Dulcine Benício de Araújo. Quem conceda a palavra? Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não. O processo 22.055 e o processo 1, 2, 3, 439 de acordo com o CPC o artigo 144 eu me coloco impedida. Ok. Cota para dois. Muito bem. Então com a palavra a nobre conselheira Dulcine Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente. Senhora procuradora-chefe em exercício, senhores conselheiros, tratos altos da pressão de contas do tribunal deste tribunal relativos ao exercício 2015 de responsabilidade da ilustre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia em 25 de abril de 2016 por meio da comunicação interna número 18 a folha 5 as contas foram enviadas eletronicamente evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º inciso 2º a linha E da resolução TCE nº 87 de 28 de novembro de 2013 conforme estabelece a portaria nº 59 de 26 de março de 2008 que define a tramitação dos processos no tribunal houve a autuação, registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento a DAF que se manifestou após diligências por meio da primeira Secretaria Geral de Controle Externo considerando regulares as contas apresentadas pelo tribunal relativo ao exercício 2015 folha 135 e 146 encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas junto a esta corte o luxo procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça se manifestou a folha 152 é o relatório, senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre referente ao exercício de 2015 de responsabilidade da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia presidente à época a documentação foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas nos termos da resolução TCE Acre 87 de 2013 a primeira inspetoria pronunciou-se as folhas 135 e 146 o processo foi recebido neste MPC no dia 11 de janeiro de 2017 compulsão dos autos verifica-se que a análise técnica constatou a regularidade dos atos de gestão ante o exposto este MPC opina pela aprovação da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre referente ao exercício de 2015 considerando-a regular com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 é o pronunciamento, senhor presidente agradeço ao Ministério Público com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir seu voto Obrigada, senhor presidente ante o exposto voto nos termos do artigo 51, inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre relativo ao exercício de 2015 de responsabilidade da ilustre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia considerando-a regular remessa dos autos ao arquivo após a formalidade de estilo é o voto, senhor presidente Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto, senhora senhora Conselheiro Antônio Cristóvão Acompanho a relatora, presidente Conselheiro Ronaldo Polanco Com a relatora, presidente Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora Passamos ao processo 22.910 Continua como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araújo a quem conceda a palavra Obrigada, senhor presidente Trata-se de relatora de atividades deste tribunal referente ao quarto trimestre de 2016 cuja elaboração se deu em atendimento ao estabelecido no artigo 61, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Acre bem como no artigo 13 do seu inciso 37 do regimento interno também desta corte aprovado por meio da resolução TCA, número 30, barra 96 Vale salientar que nesse período dentre as atividades desenvolvidas pelo tribunal apresentam-se as movimentações gerais de processos, as atividades do plenário bem como as de controle externo e as de ordem administrativa Consoante demonstrado as folhas 16 a 25 dos autos no que tange a movimentação geral de processos e as atividades dos órgãos deliberativos insta a aduzir que no período em análise foram autuados 630 processos e os julgados totalizaram 474 sendo 139 pelo plenário e 156 e 179 pelas primeira e segunda câmaras respectivamente Quanto ao controle externo, cabe aduzir que o Ministério Público de Contas pronunciou-se em 546 processos as folhas 27 e 29 e a DAF por meio de suas 5 inspetorias manifestou-se em 1.166 processos neles incluídos os apreciados pelo grupo do Lincoln resolução TCA, número 97, de 14 de maio de 2015 com vigência a partir de 1º de outubro de 2015 o Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se pelo encaminhamento do presente relatório à Assembleia Legislativa nos termos do parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual a folha 149 e ao relatório, senhor presidente Agradeço com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros o relatório em referência de responsabilidade da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, presidente da época foi elaborado em atendimento ao inciso 37 do artigo 13 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre e encontra-se instruído com os documentos de estilo ante exposto, a GMPC opina pelo encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Estado do Acre nos termos do parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual de 89 É o pronunciamento, senhor presidente Agradeço o Ministério Público com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto Estão de ordem, senhor presidente Pois não Pode seguir, senhor presidente Em votação, conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jás Malheiro Acompanho o voto, senhor presidente Conselheiro Antônio Cristóvão Acompanho a relatora, presidente Conselheiro Ronald Polanco Acompanho a relatora Conselheira Nalu Maria É impedida também Ok Decisão decidiu-se Por unanimidade No voto da nobre conselheira relatora Julgando-se impedido O nobre conselheiro José Augusto E a conselheira Nalu Maria Perdão E a conselheira Nalu Maria Passamos ao processo 22.203 Continua como relatora Nobre conselheira do Siné Benício de Araújo Não O que foi mudado? 1903 É isso? Não, 1910 1910, perdão É, 22.910 Obrigada, senhor presidente Trata-se de recurso de reconsideração Interposto pelo senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza Contra o acordo número 9.611 De 14 de setembro de 2016 Prolatado nos autos número 14.939 de 2011 Que se referiam A prestação de contas do Hospital das Clínicas Antiga Fundac Relativa ao exercício de 2010 De relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malino O senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza Após conhecimento da decisão Aqui referida neste relatório E resignado com seu teor Protocolizou tempestivamente presente recurso de reconsideração Conforme se depende do protocolo Acostado à folha 2 dos autos Nas razões recursais em síntese O recorrente buscou esclarecer as falhas apontadas E ao fim Postulou a reconsideração do julgado acima mencionado Considerando regulares as contas do Hospital das Clínicas Antiga Fundac Relativas ao exercício de 2010 Especificamente quanto ao seu período de gestão Que foi de 9 de julho A 31 de dezembro de 2010 Processo distribuído em 11 de outubro de 2016 Em cumprimento ao despacho de folha 13 verso Foi encaminhado a DAFO Que se manifestou por meio da 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo Pelo acolhimento parcial do recurso apresentado Uma vez que foi demonstrado o saldo financeiro do exercício No valor de R$ 776.292,78 E quanto ao montante repassado ao Conselho de Estudo da Fundação Hospitalar Por meio dos convênios nº 001 de 2010 e 003 de 2010 Houve a devida prestação de contas Restando apenas a quantia de R$ 4.978,65 Sem a devida demonstração de regularidade Folhas 15 e 28 O Ministério Público de Contas Por meio do seu ilustre procurador Doutor Sérgio Cunha Mendonça Manifestou-se as folhas 34 e 35 Pelo provimento parcial do recurso Nos termos da manifestação técnica É o relatório, senhor presidente Agradeço com a palavra o Ministério Público de Contas Para o seu pronunciamento Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros Trata-se de recurso de reconsideração Interposto tempestivamente por Sérgio Roberto Gomes de Souza Superintendente do Hospital Geral das Clínicas de Rio Branco à época Com a finalidade de reformar a decisão Contida no Acórdão TCE-ACRE 9.611 de 2016 Referente à prestação de contas do exercício de 2010 A terceira inspetoria pronunciou-se as folhas 15 e 28 O processo foi remitido ao MPC no dia 2 de janeiro de 2017 Compulsão dos autos verifica-se que os pressupostos Recursais foram integralmente cumpridos O recorrente alega em síntese que os repassos Efetuados para o Conselho Gestor da Unidade Hospitalar Atenderam a finalidade pública Observando o objeto pactuado em cada convênio E seus respectivos planos de trabalho Quanto à ausência de prestação de contas de parte dos repasses Alegou que alguns convênios tinham vigência até o exercício seguinte Ocasião em que as contas deveriam ser concluídas E prestadas por seu sucessor Como forma de suprir essa irregularidade O gestor carregou para os autos a documentação referente A movimentação financeira e comprovação da finalidade pública das despesas A terceira inspetoria geral de controle externo Acatou parcialmente as justificativas acompanhadas de novos documentos Reduzindo o montante a ser devolvido pela recorrente Para R$ 4.978,65 Valor este que permaneceu pendente de comprovação Antes exposto, o MPC opina pelo conhecimento do recurso Por ser próprio e tempestivo Para no mérito dar-lhe parcial provimento Considerando comprovado o saldo financeiro a ser transferido Para o exercício seguinte E reduzido para R$ 4.978,65 R$ 4.978,65 O valor a ser devolvido pelo recorrente Retificando os itens 2 e 3 do acordo 9.611 de 2016 Respectivamente É o pronunciamento, senhor presidente Uma palavra para a conselheira relatora Para o seu pronunciamento Perdão, para proferir o seu voto Obrigada, senhor presidente Antes de apreciar o mérito Cumpra informar que o recurso atende a todos os pressupostos A razão pela qual dele conheço E passo a análise do mérito Deste caminho cumpra informar Que o recurso pretende afastar a irregularidade Das contas do hospital das clínicas Relativas ao exercício de 2010 Em momento no qual o seu gestor Foi o senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza Em razão da ausência de comprovação Do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte E quanto aos valores transferidos ao conselho gestor Da fundação hospitalar Não houve a comprovação da finalidade pública das despesas E a devida apresentação de prestação de contas O recorrente com a sua inicial Apresentou os extratos e conciliações bancárias Suficientes a demonstrar o saldo financeiro do exercício No montante de R$ 776.292,72 Sendo necessário, consequentemente A modificação do acordo número 9.611 de 2016 Para excluir essa irregularidade Apontada no item 1 E consequentemente a condenação A devolução determinada no item 2 Quanto ao montante repassado ao conselho gestor Da fundação hospitalar A área técnica apurou Que se deu por meio dos convênios números 001 de 2010 E 003 de 2010 Considerando apenas a fonte Sem recursos próprios No valor total De R$ 782.664,96 Tendo havido por parte do ex-gestor Em seu recurso de reconsideração A apresentação dos pagamentos realizados Nas referidas avenças Estando pendente, contudo A demonstração de regularidade Da quantia de R$ 4.978,65 Relativa ao primeiro aditivo Ao convênio número 001 de 2010 Ocorre que as prestações de contas De convênios Dos convênios Só seriam exigíveis No exercício seguinte ao examinado Esse é o de 2010 E portanto Eventual ausência De demonstração de pagamento Não é hábil A configurar uma irregularidade Nas contas de 2010 Tendo em vista Que conforme ressaltado Pelo recorrente A análise final Da execução do convênio Não coube a ele Sendo devido portanto Que a atual gestora Seja enviada a notificação Para conhecimento Do acórdão proferido E para que informe O resultado Das prestações de contas Relativos aos convênios Números 001 de 2010 E 003 de 2010 Especificamente Se houve a comprovação De todos os pagamentos realizados Sendo exigível Na hipótese De inexistência Da prestação A instauração De tomada de contas especial Conforme o previsto No artigo 44 Da lei complementar Estadual Número 38 Barra 93 Devendo seu resultado Ser informado A esta corte de contas No prazo improrrogável De 90 dias Inclusive Sobre eventual Ressarcimento ao erário E responsabilização Os que deram causa Ao prejuízo Porventura observada Entendo Que há devolução Exclusivamente Pelo ex-gestor Sem estar demonstrado Os atos Pelos quais a ele Deve ser aplicada Essa grave condenação E pior Ignorando Dos que efetivamente Foram os destinatários Dos recursos públicos Envolvidos E até os agentes públicos Que negligenciaram Suas competências Para acompanhar A fiel execução Do objeto pactuado Acredita-se Não ser a decisão Mais correta Muito menos efetiva No intuito De impedir Que se continue A desprezar A correta aplicação De recursos Repassados Mediante convênios Desse modo Por entender Que se mostra necessária A fiel demonstração Da regular aplicação Dos recursos Dos recursos Nos convênios Números 001 E 003 De 2010 Mostra-se cabível A realização De tomada De contas especial Pelo hospital Das clínicas Para apurar As falhas Destacadas Pela área técnica Sem prejuízo De outras Que forem observadas Bem como proceder Se necessário As medidas Hábeis A restituição Do recurso público Não aplicado Ou utilizado De forma irregular Por fim Enquanto a ausência De comprovação Da finalidade pública Das despesas Esclareceu O ex-gestor Que os repassos Ao conselho gestor Se deu com fundamento Na lei estadual Número 1910 De 30 de julho De 2007 Que instituiu O programa De autonomia financeira Das unidades de saúde Prevendo-se o artigo Segundo Que seriam beneficiados Dos conselhos gestores Regulamentados em estados E que estes Atuariam Como unidades executoras Recebendo Executando E prestando contas Dos recursos transferidos O mencionado Diploma legal Foi revogado Pela lei estadual Número 2526 De 29 de dezembro De 2011 Que passou a denominar Conselho popular De saúde O então chamado Conselho gestor Da unidade de saúde Nos termos Do seu artigo segundo Esta corte de contas Dos autos Da auditoria Número 14.396 De 2010 Relativa aos exercícios De 2009 E 2010 Realizada na Fundação Hospital Estadual do Acre Fundacre Por meio do acordo Número 7.215 De 24 de março De 2011 Assim se manifestou A cerca do conselho Gestor da unidade Auditoria Fundação Hospital Estadual do Acre Notificar o atual gestor Para conhecimento E adotar Recomendações E suspender Imediatamente As ações executivas Do conselho Gestor da Fundação Hospital Estadual Do Acre Notificar também A secretária De estado De saúde Para que determine A suspensão Das atividades De gestão De todos os conselhos Gestores Que se encontrem Na mesma situação Atuando Nas outras unidades Daquela secretaria Extração de cópia Dos autos Para juntada Os processos De prestação De contas Dos exercícios De 2009 E 2010 Dar conhecimento Do apurado Excelentíssimo Senhor governador Do estado Arquivamento Do processo Vistos Relatados E discutidos Os autos Do processo Acima identificado Acordo Os membros Do tribunal De contas Do estado Do Acre A unanimidade Nos termos Do voto Do conselheiro Relator Notificar o atual Gestor Senhor Carlos Eduardo Alves Superintendente Da Fundação Hospital do Acre Para tomar conhecimento E adotar Num prazo De 60 dias As recomendações Feitas pela equipe Técnica As folhas 71 e 87 Relativas As seguintes áreas Licitações E contratos Administrativos Execução Orçamentária Financeira Com exceção Da recomendação De número 10 Gestão De pessoas Organização E controle Controle interno E patrimônio Almoxarifado Sub pena De responsabilização Futura Cautelamente Por notificar O atual Gestor Da Fundação Para suspensão Imediata Das ações Executivas Do conselho Gestor Da Fundação Hospital Estadual Do Acre Fundac Em face Das irregularidades E impropriedades Levantadas Que caracterizam O desvio Da função Legal Para ele Prevista E o descumprimento Das regras Do direito Administrativo Permitindo A entidade Privada Gerir Autorizar E aplicar O dinheiro Público Sem previsão Legal E ainda Aprovar Seus próprios Atos Notificar A secretária De estado De saúde De senhora Sueli De Sousa Melo Da Costa Para que Determine A suspensão Das atividades De gestão De todos Os conselhos Gestores Que se encontrem Na mesma Situação Atuando Nas outras Unidades Daquela Secretaria Extrair Cópia Dos autos Juntando Aos processos Das prestações De contas Da Fundac Referentes Aos exercícios De 2009 E 2010 Para fins De instrução Dar conhecimento Do apurado Ao excelentíssimo Senhor governador Do estado Após Formalidade De estilo Pelo arquivamento Dos autos Ausente Justificadamente Nesse processo A conselheira Do Suneiro Em consulta ao GEP Não foi localizado O processo De monitoramento Do cumprimento Da mencionada Decisão Que foi proferida Em 24 de março De 2011 E no julgamento Das contas Relativas ao exercício De 2011 Acorda Os números 8.874 De 22 de maio De 2014 E 9.141 De 26 de fevereiro De 2015 Esta corte Não se pronunciou Acerca da matéria De modo Que no exercício De 2010 Ou seja Antes da decisão Não se mostra Possível Apontar Como irregularidade A ausência De finalidade Pública Das despesas Realizadas Pelo conselho Gestor Até porque Pelo objeto Dos convênios Firmados Verifica-se Que se restringiu A garantir o direito A saúde E sua modificação Se deu No final Do exercício De 2011 Com a edição Da lei estadual Número 2.526 Por fim Embora Reconhecendo A finalidade Buscada Deve-se Ressaltar Mais uma vez Que a exigência De prestação De contas Dos repassos Ao então Conselho Gestor Era clara Nos termos Do então Artigo 2º Da lei Estadual Número 1910 De 2007 Embora Isso Não Possa Ser Apontado Nas contas De 2010 Faz-se Necessário Que esta Corte Conheça A manifestação Final Da unidade Acerca Dos convênios Firmados Em 2010 Cujos repassos O foram Com recursos Próprios E considerando Que as prestações De contas Eram obrigatórias No exercício Seguinte Uma vez Que se tratando De recursos Públicos Sua correta Aplicação Deve ser Demonstrada Por todo Aquele Que deles Dispor Indistintamente E por mais Relevante Que seja O objeto Destinado Nos termos Dos artigos 71 Inciso 2º Da Constituição Federal E 61 Inciso 2º Da Constituição Estadual Antisposto Conheço Do recurso De reconsideração Interposta Pelo senhor Sérgio Roberto Gomes De Souza E no mérito Dou-lhe parcial Provimento Para reformar O acordo Número 9.611 De 2016 Plenário Para excluir As irregularidades Descritas No item 1 E apontadas Como de responsabilidade Do senhor Sérgio Roberto Gomes De Souza No período De sua gestão Qual seja 9 de julho A 31 de dezembro De 2010 Só lembrando Que esse processo Ele tem Três gestores Mas nesse caso Só um recorreu Então Só vai dizer Respeito A ele E modificá-lo Em parte Para considerar Regular As contas Do hospital Das clínicas Antiga Fundac Exercício 2010 Com fundamento No artigo 51 Inciso 1º Do referido Diploma legal Bem como Para excluir Os itens 2, 3 e 4 Que condenaram O recorrente Ao ressarcimento De valores E ao pagamento De multa Fixada Com fundamento No artigo 88 Da lei Complementar Estadual Número 38 Barra 93 Notificar A atual Gestora Do hospital Das clínicas Acerca do Teodo Acórdão Proferido E para Que ela Informe O resultado Das prestações De contas Relativas Aos convênios Números 001 2010 E 003 2010 Especificamente Se houve A comprovação De todos Os pagamentos Realizados Sendo exigível Na hipótese De inexistência Da prestação A instauração De tomada De contas Especial Conforme O previsto No artigo 44 Da lei Complementar Estadual Número 38 Barra 93 Devendo Seu resultado Ser informado A esta curta De contas No prazo Improrrogável De 90 Dias Inclusive Sobre Eventual Ressarcimento Ao erário E responsabilização Aos que deram Causa Ao prejuízo Por ventura Observado Remeter Cópia Do acordo Que viesse A ser proferido A DAF Para acompanhamento E arquivar os autos Após as formalidades De estilo É o voto Senhora E senhores Conselheiros Agradeço A nobre Conselha Relator Em votação Conselho José Augusto Eu acompanho Conselho Antônio Jorge Malheiro Excelência Este recurso É sobre a prestação De contas Do hospital Das clínicas Exercício Em 2010 É um recurso E ali em síntese Nós tínhamos Duas situações A primeira Pedir a devolução De recursos Porque na prestação De contas Inicial Havia um saldo A comprovar Pois esse seguinte R$ 776.292,78 Que não havia sido feito E agora No recurso Corretamente O gestor Vem Faz a conciliação E apresenta Os status bancários Então entendo Que esse item Está devidamente sanado E o recurso Tem que ser acatado Com relação a ele Com relação Ao segundo item Que é O Relação De devolução De R$ 997.699,96 Relativa A transferência De recursos Para o Conselho Gestor E aqui Que vem Então Essa Essa situação O gestor Diz Que Porque havia Portanto Há uma necessidade De comprovação Da aplicação Da finalidade Pública Dos recursos E em certa altura Ele corretamente Ateriz Não, mas o objeto Da transferência É O serviço De saúde E é perfeito Então Só que o que dá A aplicação É a característica Da despesa Eu posso ter um objeto Correto Da minha transferência E não aplicar O dinheiro Devidamente Então Eu preciso De comprovar A aplicação Para ter certeza De que a finalidade Foi cumprida Então assim Mas isso é uma Uma questão De semântica Então Mas ele traz A prestação De contas E aí realmente Em 2011 Nós fizemos Essa Essa Teve uma decisão Aqui do pleno Questionando Os conselhos Gestores E o questionamento Que tem lá Que tem lá Em 2011 Com relação Aos conselhos Gestores É o seguinte É que a lei Com relação A saúde A 1210 Ela cria O conselho Ela cria A necessidade De um aparato De um conselho Gestor Com efeito Deliberativo Não executivo Depois Se criou Aqui uma estrutura Que ninguém sabe Se é uma autarquia Uma empresa Uma entidade Uma entidade Privada Criada por lei Ora entidade privada Eu crio por estatuto E registro Na junta comercial Mas eu crio por lei No meio Um secretário Para gerir E digo Que ela é privada E que ela não Precisaria Prestar contas E pior Eu digo Que ela tem Gestão de recursos Mas lógico Ela tem Não Na lei Eu digo Que ela gere Recursos E gere Os dela Os que forem Por transferência Não E além do mais Na lei da saúde O conselho gestor Não é um órgão Executivo É um órgão Deliberativo É aquele que decide Assim Mais leitos na UTI Mais consultas Não sei aonde Menos médicos Mas não o que paga O que paga Na estrutura Administrativa É um secretário Um presidente De entidade Muito bem Então Já que houve Uma transferência Para esse setor Obrigatoriamente A prestação de contas Realizada Em maio Do ano seguinte Tem que trazer Esse recurso Diferente de outra entidade Porque aqui eu tenho Uma entidade privada Aqui eu vou prestar Contas a seguir É certo que ele tem Um determinado Mas ele traz A prestação de contas Neste recurso Ele traz A prestação de contas E aqui eu quero Até novamente Com extremo respeito A instrução Dizer assim Olha A instrução Apontou uma transferência De 997 mil E agora Começa uma prestação De contas Com 782 mil 664 O relator O recorrente Ele diz Olha Esses 215 É um recurso Da União Isso Essa razão A instrução Não fala Mas é o convênio 003 Só que o convênio 003 Entra na prestação De contas dele Com 400 mil reais Uai Mas se ele é da União Para que eu trago 400 mil reais Para bater De 782 E aqui eu tenho E pior Eu divido a prestação De contas De 782 E aqui eu estou falando Com a instrução 232 mil No convênio Que é materiais de consumo Que é materiais de consumo Medicamentos 150 mil Um aditivo A este convênio E 400 mil Um convênio 003 Que é contratos Prestação de serviços E tal E tal E eu permito Que o pagamento De nota Da Oliveira Mello Do processo 017 638 70 mil E o processo De consultoria Para definição De assuntos Com relação A pai e pato O mesmo pagamento Um de 70 mil E um de 26 mil Ele apareça Na prestação de contas Do aditivo Do convênio 001 E do convênio 003 O mesmo pagamento A mesma data O mesmo valor Os valores E isso está na instrução Foi apresentado Pelo recorrente Então assim Entendo que há finalidade Entendo que o dinheiro Foi colocado Entendo que o conselho gestor Aquela discussão Se podia ou não podia pagar E seu de menos Não é o importante Do cerne da questão Porque nós temos Que ver a saúde No final Acho uma aberração Mas não é o cerne da questão O cerne da questão É efetiva A aplicação do recurso Então se Na decisão anterior Eu tenho 997 mil 664 reais 96 centavos E agora eu presto Conta 782 mil E digo que 215 É o recurso Da união Do convênio 003 Em que pese Que nós temos Um termo de cooperação Com o TCU Que nos diz Para nós olharmos Isso aí E depois nós tirarmos E comunicarmos Ao TCU Eu só cheguei Esse 215 Por uma conta De subtração Porque a instrução Não fala nele É que aí Nesse aspecto É o recurso próprio Exatamente Então eu achei A coincidência Dos valores Porque eu faço Uma conta De subtração E aí eu digo Bom, então este é este Mas é a instrução Que tem que me trazer isso E quando a instrução Me aponta Que paga 70 mil Ao senhor Oliveira Mello Na nota fiscal 2662 E coloca ele Na prestação de contas Do convênio 003 E a instrução Também coloca ele No aditivo Do convênio 001 Não é Não é só O recorrente Não A instrução também E a instrução Aceita O pagamento De 26 mil Na hipato Está na folha 23 E na folha 24 E o outro Está na folha 22 E na folha 24 Nos dois Entendo que houve falha Aqui também Com relação a isso Mas eu entendo Que grande parte Do que trouxe Tem valor Foi bem colocado Entendo que a finalidade Foi atendida Mas do mesmo jeito Que sobrou 4.978,65 Centavos Para devolver Entendo que esse valor Eu tenho que acrescentar Os 26 mil E tenho que acrescentar Os 70 mil Porque eles estão Comportados em dobrado E não fechou a conta Porque a instrução Já aponta 4.978 Se eu colocar mais 26 Já dá 30 Se eu colocar mais 70 Já dá 100 E os 215 Que eu acho Que é Acho que é O convênio Eu preciso ter maior clareza E não E não Entro na discussão Que eu entendo Que o conselho gestor Não podia fazer despesa Porque isso já foi Era um modo de operação Hoje eu tenho que olhar A finalidade pública Da despesa Hoje eu tenho que olhar Só a aplicação do dinheiro Lá era só Com relação A orientação E os conselhos Já estão Então Sendo reduzidos Então Nessa linha Eu acompanho A nova relatora Com relação A entender Que ficou sanada A comprovação De saldo O exercício seguinte E com relação A devolução Da ausência De prestação De contas De um dinheiro Que foi gerido Inclusive Com a anuência Que fazia parte Do conselho Lá no conselho gestor Eu reduzo De 997 mil Para 315 mil 788 reais 65 centavos Que entendo Que foi O valor da gestão Que deixou De ser comprovado É como voto Senhora Senhor presidente Só para um esclarecimento Feitas as considerações Do conselheiro Antônio Malheiro Eu só queria acrescentar Que nesse caso Como o gestor Ele ficou Até o final De dezembro de 2010 Os dois convênios O prazo deles Primeiro Convênio Número 01 De 2010 O prazo Para prestação É 1º De fevereiro De 2011 E o convênio Também o termo Aditivo 4 de abril De 2011 E o convênio Número 003 De 2010 É de 3 de fevereiro De 2011 Com relação Aos valores O que a área técnica Examinou São os recursos Próprios Que é o que O tribunal faz Inclusive nós temos Diversas decisões Em que o tribunal Não atua Em se tratando De recursos Da União Então nessa hipótese Eu não vejo Como penalizar o gestor Porque não era dele Já o período De responsabilidade Para prestação De contas Razão pela qual Eu não entendi Na instrução Do feito Prestadas as contas Dos convênios Embora eles Trouxessem Não prestação De contas Mas comprovantes De pagamentos Por isso A determinação No voto Para que a atual Gestora Faça a tomada De contas Informando No prazo de 90 dias Ao tribunal Com essas Só explicações Senhor presidente Obrigada Conselheiro Antônio Cristóvão Nessa prestação De contas Até Dezembro De 2010 O gestor Ainda era O senhor Roberto Até 31 de dezembro E o convênio Ia até 2011 Mas ele também É do conselho Gestor Ele era do conselho Também Então estava lá Eu acompanho Eu acompanho O entendimento Do conselheiro Malheiro Conselheiro Ronald De coloco Acompanho Relator Senhor presidente Conselheiro Ana Maria Essa discussão Ela é interessante Porque ela Ela vem De uma prática Que lá Na educação Foi tranquila Foi extremamente Tranquila A gente O que que acontecia Escolas grandes Como o Sérbio A Ética Armando Logu Ela tinha Situações Que eram Usuais De queimar Queimavam a lâmpada Dava problema Em uma situação Específica Pequena Para ainda Abrir um processo Para fazer Aquela situação Então se optou Pela Pela Decentralização A descentralização Do dinheiro Então hoje Você tem Na educação A tipificação Das escolas Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D E aí você Para nós foi tranquila Não houve problema A saúde E aqui eu Como eu conheço O gestor Porque foi justamente Quando nós éramos Do sindicato Que a gente Fez essa proposta Das tipificações Das escolas Quando o professor O professor Sérgio Roberto Foi para a saúde Ele justamente Levou Essa ideia Mas as escolas Eram suprimentos de fundo De entidade privada Exatamente Só que aqui Na saúde Houve Houve muitos Problemas Mas o que Eu estou entendendo É que a conselheira Do citar Todo o tempo Colocando É que no caso Do Gestor Que inclusive Fez a sua defesa Que os outros Infelizmente Não fizeram Não estava Mesmo sendo Do conselho Mas ele não era A pessoa Encarregada Naquele momento Exatamente E mais ainda Que o tribunal Só se manifestou Proibindo Em 2011 Que foi quando O tribunal Fez a inspeção Acho que era até Foi o conselheiro Não foi Entendeu Então na hora Que houve Aí eles Mas antes Não tinham Então foi Como o caso Das câmaras Nós fizemos O barco Então diante Dessa situação Eu acompanho O voto Da conselheira Relatora E até Conselheiro Valmi Eu sempre A minha Sempre Eu tenho E é uma Preocupação De todos Os conselheiros Aqui Essa situação Da uniformização Do voto É porque Quem sai Prejudicado Quando a gente Não uniformiza É o gestor Esse é o Grande problema Não dá Segurança Ao gestor Então por isso Que a gente Sempre tem Que fazer Essa busca Da uniformização Essa questão Da saúde E eu estou Com a prestação De conta De 2017 Toda a saúde Toda a saúde Está comigo Vou propor Ao senhor Para que a gente Possa fazer Várias audiências Públicas E ao Ministério Público De Contas Porque a gente Precisa esclarecer Várias situações Que na saúde É muito difícil Essa questão Do pró-saúde Essa questão Desse comitê Várias situações E o que é pior Chamando inclusive A Assembleia Legislativa Porque é lá Que vota Lá eles votam O gestor Se sente É seguro Por causa Do cumprimento De uma lei Quando a lei A própria lei Dá um problema Danado Então nessa situação Dessa questão Específica Eu acompanho A conselheira Relatora Então a decisão Foi Decidiu-se Por maioria Nos termos do voto A nobre conselheira Relatora Divergindo Em parte Não é isso Doutor Malheiro Doutor Malheiro Doutor Cristóvão Decidimos a unanimidade No item 1 E divergimos Só no item 2 Porque Então só temos Divergência Com relação ao item 2 Então passa Passamos ao processo 22.203 Continua como relatora Nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araújo Obrigada senhor presidente Tratos altos Da pressão de contas Do FUNDES Folha de pessoal Da saúde Secretaria de Estado De gestão administrativa Relativo ao exercício De 2015 De responsabilidade Da senhora Savana Leite de Sá Paulo Carvalho Em 2 de maio de 2016 Por meio do ofício SGA De off Número 33 2016 As contas foram enviadas Eletronicamente A esta corte Evidenciando O seu ingresso Dentro do prazo legal Conforme estabelece A portaria 59 Que define a tramitação O feito foi encaminhado A DAF Que se manifestou Por meio da primeira Inspetoria Considerando regulares Com ressalva As contas Apresentadas Manifestou-se pela regularidade Com ressalva Das contas As contas apresentadas É o relatório Senhor presidente Com a palavra O Ministério Público De contas Para seu pronunciamento Senhor presidente Senhoras e senhores Conselheiros A prestação De contas Em referência De responsabilidade Da senhora Savana Leite De Sá Paula Carvalho Secretário de Estado Da gestão Administrativa Foi encaminhada Tempestivamente A esta corte De contas Em 2 de maio De 2016 Conforme resolução TCEA CRE 87 De 2013 Bem analisada Pela primeira Inspetoria Geral De Controle Externo Estou apurado Após a fase Do contraditório A regularidade Das contas Apresentadas Com exceção Do déficit Apresentado No balanço Orçamentário No valor De 1 milhão 355 mil 538 reais E 76 centavos Ante exposto Este MPC Opina pela emissão De acordo Considerando regular Com ressalva A prestação De contas Em tela Valendo como ressalva A determinação Para que a origem Corrige Nas próximas edições Da matéria Falha acima Noticiada É o pronunciamento Agradeço Ministério Público Uma palavra Nobre conselheira Relatora Para proferir O seu voto Obrigada Senhor Presidente Assinto exposto O voto Nos termos Do artigo 51 Inciso 2 Da lei complementar Estadual Número 38 Barra 93 Pela aprovação Da prestação De contas Do fundos Folha de pessoal Da saúde Secretaria De estado Da gestão Administrativa Relativa A exercício 2015 De responsabilidade Da senhora Savana Leite De Sá Paulo Carvalho Considerando-a Regular com ressalva Valendo como ressalva O déficit orçamentário Remessa dos autos Ao arquivo Após as formalidades Obrigatórias É o voto Senhor Presidente Senhoras e senhores Agradeço Em votação Conselheiro José Augusto Relator Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto Conselheiro Antônio Cristóvão Conselheiro Conselheiro Ronald Polanco Conselheiro Analu Maria A relatora Seu presidente Decisão Decidiu-se a unanimidade Do voto Da nova Conselheira Relatora Passamos ao processo 16.289 Tem como relatora Nobre conselheira Analu Maria Quem conceda a palavra Senhor presidente Senhora procuradora Nossa querida Ana Senhores conselheiros Senhora conselheira Senhoras e senhores A prestação O processo 16.289 E o processo 20.033 Eu fui avisada Pela minha Assessoria Que Foi Os advogados Entraram Com documentos Novos Eu Geralmente Não faço Mas O importante É que a gente Encontre a verdade Real Então eu retiro Os dois processos Ok Retirando os dois processos Este e o seguinte Não é isso? Isso Conselheiro Ok Então passamos Para o processo 20.531 Que vossa excelência Continua sendo a relatora E está com a palavra Pois não Conselheiro Trata os autos De auditoria De conformidade Com o objetivo De verificar O cumprimento Da lei 8666 E 10.520 E demais Normas relacionadas As licitações Contratações De pagamento De fornecimento De combustível No exercício De 2014 Em atenção Solicitada Feita pela nossa Diretoria De reauditoria Financeira E orçamentária Por meio Ministério Público De contas Por meio De sem luz Procurador Doutor Mário Sérgio Nery De Oliveira Pronunciou A folha 34 É o relatório Senhor Presidente Com a palavra Do Ministério Do Ministério De contas Para fazer Seu pronunciamento Senhor Presidente Senhoras e senhores Conselheiros Trata-se De auditoria De conformidade Na prefeitura De Acrelândia No intuito Da verificação Do cumprimento Da lei 8666 De 93 Nas contratações E pagamentos De combustíveis No exercício De 2014 A área técnica Através Do ofício TCE DAFO Circular Número 010 De 2015 Solicitou Ao prefeito Da unidade Senhor Jonas Dalles Da Costa Silva Esclarecimento E detalhamento A respeito Não havendo De sua parte Atendimento A cobrança A instrução Então sugeriu Sua citação E cogitou O ressarcimento De 912 335 R$ 96 Gastos Com os produtos A falta Dos documentos Pertinentes Denotando O potencial Inexecução Ou execução Imperfeita Da despesa Efetuada A citação Não houve Resposta Nessas condições E atentando Ao devido Processo Legal Sugeremos A conversão Nominal Deixe Feito Em tomada De contas Especial A teôr do capte Do artigo 78 Da lei complementar Estadual 38 de 93 Para fins Para fins Para fins da imputação O ordenador Das despesas Do débito Levantado Pela segunda Inspetoria Geral De controle Externo Pela aquisição De combustível Destituída De comprovantes Do fornecimento Sem prejuízo Do acréscimo De atualização Monetária Júris E multa Acessória Com foco No capte Do artigo 54 Do estado Diploma Legal E de multa Sanção Com base Nos itens 2 e 3 Do artigo 89 Do mesmo Estatuto Além do envio Do caso Ao conhecimento Do douto Ministério Público Estadual É o pronunciamento Sr. Presidente Com a palavra Nobre Conselho Relator Para proferir O seu voto Por não Sr. Presidente Tratam os autos De auditoria Com o objetivo De promover A verificação Do efetivo Fornecimento E o controle Fiscalização Acompanhamento De combustível Por parte Da gestão Municipal No que se refere Ao quantitativo Entregue Pago No exercício 2014 De acordo Com os termos Contratuais Pelo constante Nos autos Em que pese Posicionamento Do Ministério Público De Contas Sugerindo A conversão Do presente Feito Em tomada De conta Especial Deixo De acatar A sugestão Em razão Do posicionamento Recente Dessa Corte No julgamento Da auditoria De conformidade Do depasa Referente Ao exercício 2014 Proferido No acordo 9.642 Plenado TCE Acre Onde o pleno Decidiu A unanimidade Nos termos Do voto Conselheiro Relator Pela devolução De valores Desquantificados Naquele Feito Sem alteração Nominal Daquele Feito Para tomada De contas Somado A isso Fora assinalado Pela área Técnica A quantificação Do dano Sendo oportunizado Nesses autos Ao gestor Devido Processo Legal Observado Do direito Constitucional Da ampla Defesa E Contraditório Por fim O gestor Não aproveitou A oportunidade De defesa Deixou De trazer Aos autos Quaisquer Justificativa Capazes De alterar A ausência De comprovação Da finalidade Pública Dos valores Gás Com combustível No exercício 2014 Conforme Exposto Na tabela Constante Do item 2.2 Do relatório Técnico As folhas 23 Assessando Voto Por condenar O senhor Jonas Daly Da Costa Silva Devolver Aos cofres Da Prefeitura Municipal De Acrelândia A quantia De 932 335 Reais E 96 Corrigido Monetariamente Reverente A ausência De comprovação Da finalidade Pública Dos valores Gás Com combustível No exercício 2014 Aplicar Multa Ao senhor Jonas Daly Da Costa Silva No percentual De 10% Sobre o valor A ser devolvido Ao tesouro Municipal Nos termos Do artigo 88 Da lei Complementar Estadual 38 93 Que importa No montante De 91 233 E 59 Centavo Assinando-lhe O prazo De 30 Dias Para o Recolhimento Na hipótese De descumprimento Deverá ser precedido Pela sua cobrança Pela via judicial Nos termos Dos artigos 23 Inciso 3 E 63 Inciso 2 Da lei Complementar Estadual 38 93 Aplicar Multa Ao senhor Jonas Daly Da Costa Silva Previsto No artigo 89 Inciso 2 E 3 Da lei Complementar 31 De 93 Com o artigo 139 Ciso 1 E 2 Da resolução TCA Número No artigo De 96 Do regimento Interno Desse tribunal De contas No valor Equivalente A 3 570 A ser recolhida Em favor Do tesouro Do estado Do acto Um prazo De 30 Dias Na hipótese De descumprimento Deverá ser procedida Sua cobrança Via judicial Nos termos Dos artigos 23 Inciso 3 E 63 Inciso 2 Da lei Complementar Estadual 38 Da ciência E recomendar Ao gestor Para que observe A legislação Vigente Por ocasião Da contratação Para aquisição De combustível Pela prefeitura E quanto A implementação Do controle Fiscalização De sua distribuição E aplicação Cientificado Apurado Nesta auditoria De conformidade Ao presidente Da câmara Municipal De acrelândia Para conhecimento E providência Que o caso Requer Comunicar O apurado Nesse feito Ao ministério Público Estadual A pensar Os autos A prestação De contas Do município De acrelândia Referente Ao exercício 2014 Por fim Arquival Feita Após as Formalidades De estilo É o voto Senhor presidente Em votação Conselheiro José Augusto Relatório Excelência Conselheiro Antônio Jardim Malheiro Acompanhe o voto Excelência Conselheiro Antônio Cristóvão Acompanhe a relator Senhor presidente Conselheiro Ronaldo Palaco Acompanhe a voto Conselheiro Do Siné Benício A relator Senhor presidente Conselheiro Espera Conselheira relatora Já votou Decisão Decidiu-se a unanimidade Nos termos do voto Da nobre conselheira relatora Senhores Não havendo Expediente Encerrado A pauta Só quero lembrar Os nobres pares Que hoje é aniversário Do nosso Decano Nosso querido Conselheiro José Augusto Antes que ele Fugir Passo a palavra Ao Ministério Público De Contas Quero registrar As minhas felicitações Pela passagem Do aniversário Do conselheiro José Augusto Desejando-lhe saúde Paz Amor E muitas alegrias E que ele aproveite O dia dele de rei Hoje junto da família E dos amigos No mais Desejar um bom dia A todos Que estão aqui no plenário E nos assistindo Pela rádio Com a palavra O novo Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Excelência Da mesma forma Queria parabenizar O conselheiro José Augusto Desejar-lhe Muita saúde Muita alegria Vida longa Muita paz Que continue Mandando sempre Os apps Que ele manda Para alegrar A gente Queria cumprimentar Todos os presentes Nada mais A comunicação Conselheiro Antônio Cristóvão Da mesma forma Também ao senhor presidente Cumprimentar O nosso decano Da corte Desejar Muita saúde Muitas felicidades Ao lado De seus familiares E continue sempre Essa pessoa espirituosa Que ele é Que sempre Nos trazendo A sua alegria Aqui para essa corte Para nossos amigos Aqui E desejar Muita saúde Muita paz Coração Sucesso E que Aquele estamba Aqui de 25 quilos Eu estou aguardando Um lá em casa Conselheiro Ronald Paloico Da mesma forma Registrar O aniversário Do conselheiro Com muita felicidade Paz E torrar Esse tambaqui E os outros Que estão Estocados lá Muita felicidade Companheiro Mas se chamar Eu vou Conselheiro Benício Obrigada Presidente Cumprimentar Todos que nos ouvem Também pela rádio Todos que nos assistem Dizer para a Ninha Que é sempre um prazer Que se renova Temos ela aqui Conosco Na sessão Dizer para o conselheiro José Augusto Que é uma pessoa Querida Que é amada Por todos Essa pessoa Extraordinária Que ele é Que também Nos ensina Que ele Esteja muito feliz Ele com a sua família Que Deus o abençoe O guarde Que ele continue Essa pessoa bondosa Solidária E que venha o bolo Para a gente Poder comemorar Isso com mais alegria Nada mais Sr. Presidente Conselheira Nalu Maria Eu também Queria Aqui Parabenizar O Zé Dizer que O Zé Ele Tem esse Vozeirão Mas é um coração Muito Muito Querido É uma pessoa Muito Amiga Muito Solidária Até Constrange A gente Porque Até Constrange Porque Quando a gente Precisa Daquela família Maravilhosa Eu Tenho As duas Mulheres Filhas dele Como minhas Médicas E a gente Fica constrangido Porque chega lá E na hora De pagar Não Não pode Aí a gente Fica até Constrangido Lá Muitas Vezes É Muito Mas é Porque É uma família Muito Querida Muito Querida De filhos Maravilhosos Maravilhosos Também com uma esposa Maravilhosa Não podia Não podia ser Não podia ser Diferente Já sei Até o que Ele está Dizendo Então Assim Zé Você é muito Querido Muito Amado Aqui Uma pessoa De um coração Maravilhoso Maravilhoso Que Deus Só te Dê Uma Coisa Na vida Conserve Sua família Maravilhosa Que te Dê Muita Saúde Para que A gente Possa Conviver Com Você Durante Muitos Anos Conselheiro José Augusto Senhor presidente Muito obrigado Eu só tenho É agradecer Hoje minha vida Só de agradecimento Agradeço a Deus Pela vida Que eu tive Pela vida Que eu tenho E peço Que agregue Tudo que Vossas excelências Me desejaram Que eu sei Que é efetivamente Plena de coração E para merecer Tudo isso Eu só peço A Deus Que me dê Saúde Longevidade Até dentro Da possibilidade Nem tanto Que demais enjoa Mas me dê Acima de tudo Sabedoria Para saber Continuar convivendo E merecendo A confiança E convivência Dos senhores De coração Meu e da minha família Muito obrigado Tudo bem Eu Quero Agradecer A presença De todos Quero Parabenizar Meu nobre Conselheiro José Augusto Dizer que Isso é em meu nome Em nome da instituição Do Tribunal de Contas Todos gostam De Vossa Excelência Não tenha dúvidas Que eu desejo Que Deus te dê Muita saúde Muitas bênçãos Junto Da tua família Junto Dos teus familiares Junto De todos Os teus amigos E que Continue sendo Este Homem Real Que você sempre foi Uma pessoa Justa Digna Que eu Nós temos Vossa Excelência Realmente como Um grande Conselheiro E eu tenho Além de tudo Isso aí Como um Compadre muito Amado Pode estar certo Disso Então eu tenho O privilégio De ser Padrinho Do doutor Guto Então eu tenho Muita satisfação Com isso aí E quero Desejar Realmente Que Deus te abençoe Duplamente Com muitas bênçãos Compadre Com muita sabedoria Com muita Inteligência Que ele sempre Manteve isso Em vossa excelência E tenho certeza Que há de manter Até o paraíso Celeste Muito obrigado A todos Agradeço A presença Dos nobres Pares Agradeço A presença Do Ministério Público De Contas E Dou por encerrada Esta sessão Sobre a proteção De Deus E convoco Uma outra Para dia E hora Regimental Agradeço 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 Agradeço